Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme a gente iniciar esse 15º ciclo de debates, conversando sobre a Estratégia Saúde da Família. Esse é um evento que acontece protagonizado pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, sediada aqui no Rio de Janeiro. E é um evento que traz um debate, a conversa, a reflexão sobre as questões atuais, não só da saúde da família, mas amplamente da saúde pública, do Sistema Único de Saúde e possibilita um debate. A gente fica uma semana trazendo a cada dia especialistas, pessoas que têm uma larga experiência teórica, de gestão, de relatos, de prática e especialmente de pesquisa e reflexão sobre a saúde pública. Eu vou aproveitar para agradecer muito à Escola Nacional de Saúde Pública, ao Campus Virtual, na figura da Adriana Cosia, que nos possibilitou essa transmissão. Essa é a primeira vez em que a gente faz via, usando os meios da internet, transmitindo ao vivo. Apenas no ano passado, a gente não ofertou o ciclo de debate, mas a gente tem uma tradição larga de desenvolver essa atividade. E eu vou passar essa abertura para dar umas boas-vindas a todos e todas para a coordenação do programa. Eu sou Maria Alice Peçanha, eu atualmente estou na coordenação adjunta do programa e a gente tem uma coordenadora geral, que é a Mirna Teixeira, que eu vou passar para desejar boas-vindas ao evento. Mirna. Olá, bom dia a todos. É muito bom estar aqui hoje, iniciando esse ciclo de debate, 15º ciclo de debate. Nós temos aí 16 anos de programa, né, Alice? E só ano passado que a gente não fez o ciclo, nosso tradicional ciclo de debate, conversando sobre a estratégia de saúde da família. Queria saudar todos os participantes, os presentes, os nossos queridos convidados que aceitaram aí estarem conosco hoje debatendo, né? Gunar Azevedo, Carlos Machado e Gustavo Mata. Sem dúvida, assim, hoje a gente tem, o nosso ciclo vai discutir a pandemia, né? Não tem como ser diferente. A gente está vivendo essa conjuntura que nos atravessou a todos e, sem dúvida, a atenção primária tem um papel fundamental nesse momento, né? Então, queria saudar a todos os trabalhadores da saúde que estão aí na linha de frente, tanto na atenção primária, quanto, né, em outros níveis de atenção, nos hospitais, nas UTIs, cuidando das pessoas que estão necessitando. Todos os trabalhadores, digo, enfermeiros, psicólogos, médicos, todos na assistência social, nutricionistas, todos que a gente junto está precisando realmente unir forças, né? Para a gente estar se fortalecendo nesse cuidado. Eu queria também fazer, gente, deixar a nossa solidariedade enquanto programa, para todas as pessoas que perderam seus familiares, seus parentes, seus amigos, nessas 400 mil vidas perdidas, que estão vivendo esse momento de dor, né? Esse luto que o Brasil está vivendo, deixar a nossa solidariedade enquanto programa e dizer que esse ciclo de debate é um momento para a gente poder pensar na potência, na potência do nosso sistema único de saúde. A pandemia, ela trouxe muitas devastidões, assim, muita dor, muito sofrimento, muito desafio, mas também trouxe o olhar para o nosso sistema de saúde, para a nossa potência, né, desse serviço público gratuito de qualidade. Então, acho que esses quatro dias que a gente vai estar discutindo, hoje a vastidão da APS no cuidado da saúde, depois sobre vacinação, depois sobre como comunicar, né, que é uma necessidade enorme, como a gente faz a comunicação para as pessoas, a gente está vendo isso agora com essa organização do processo de vacinação. Então, acho que são temas aí que vão atravessar, estão atravessando esse momento que a gente está vivendo. e eu desejo a todos um ótimo debate e finalizo aqui com a nossa Maluco Beleza, eterno Maluco Beleza, dizendo que um sonho que se sonha só é apenas um sonho, né, mas um sonho que se sonha junto se torna realidade. Então, que a gente realmente sonhe junto, justamente nesse SUS, né, nesse nosso sistema único de saúde, que realmente faz toda a diferença, que a gente tem que fortalecer cada vez mais. e passo a palavra agora para a Ana Laura Brandão, que coordena junto comigo a residência, junto com a Alice. Obrigada a todos, ótimo evento. Obrigada, Mirna. Bom dia a todos e a todas. É uma verdadeira alegria estarmos aqui hoje, diante de tantas adversidades. Eu sou realmente uma otimista incorrigível e eu gosto sempre de ver o copo meio cheio. Então, apesar de todas as dificuldades e toda a complexidade do momento, estarmos aqui juntos, refletindo, pensando, debatendo, planejando, enfim, acho que é algo da gente se alegrar de podermos estar aqui, né, conversando sobre tudo que estamos vivendo, mas também pensando em outros contornos, em outras possibilidades, tentando entender as potencialidades, né, da atenção primária, reconhecendo o trabalho fundamental dos trabalhadores e da saúde. Então, para mim é uma alegria, um prazer estarmos aqui juntos, podendo conversar sobre isso tudo. Minha fala também traz a gratidão, né, o agradecimento por todas as pessoas, né, todos os pesquisadores, todos os nossos convidados, o envolvimento dos nossos residentes, dos nossos alunos, e só quero desejar que sejam manhãs muito proveitosas, né, que possamos juntos pensar, refletir, enfim, né, que sejam bons momentos para nós de construção, de aprofundar, que a gente possa aprofundar, né, enfim. Então, a minha fala é de muita gratidão de estarmos aqui, muito feliz de estarmos conseguindo realizar esse ciclo de debate, e que sejam muito proveitoso para todos nós. Bom dia a todos e muito obrigada. Alice? Então, dando seguimento, eu queria, nessa linha de agradecimento que a Ana Laura apontou, eu queria agradecer ao GT, né, que organizou, o grupo de trabalho que organizou esse evento com tanto carinho, né, nós tivemos, a parte da arte foi toda desenvolvida pelos residentes, né, pelo Gabriel Mordegã, que vai estar com a gente também aí no evento, pela Tainá Miranda, e pela Clarice Miranda também. As duas têm o mesmo sobrenome, mas não são irmãs. e eles fizeram o layout dos cartazes, né, o GT do ciclo de debate também foi composto por mim, pelo José Wellington, pela Ieda Margarete, e pelo Gabriel. Gabriel Mordegã também fez, fez parte do grupo de trabalho que elaborou, que pensou, que organizou esse evento. Então, eu queria, antes de passar para a palavra para o Gustavo, falar um pouquinho de, eu acho que de uma figura, de um personagem que pode nos ajudar a pensar, né, nesse momento tão triste para a humanidade, né, vivermos nessa pandemia, mas também trazer algum nível de esperança, de solidariedade, de pensar no futuro. Eu acho que esse caminho, né, a gente se entristece, mas a gente começa a pensar vários outros verbos que possam nos articular. E aí, pensando nisso, no esperançar, no lutar, no refletir, no agir, são verbos com os quais a gente precisa se munir para enfrentar o que a gente tem de mais terrível se falar de epidemia, se falarmos de saúde pública, né? E aí, eu vou trazer um trechinho aqui do texto de João Guimarães Rosa, que era um médico, né, era um escritor e era um diplomata, e quando ele usa uma criança de oito anos, que é um personagem, Miguelinho, Miguelinho sempre refletindo a vida, né, sempre mais com uma simbologia e uma subjetividade, né, do sertão, e o sertão somos todos, né, vivemos em sertões que a gente precisa desbravar. É um trechinho que fala o seguinte, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta, o que ela quer da gente é coragem, o que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. A vida inventa, a gente principia as coisas no não saber porquê e desde aí perde o poder de continuação porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as coisas, que as pessoas não são sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. afinam ou desafinam? Verdade maior, viver é muito perigoso, e não é não? Gustavo. Bom dia a todas e todos, Maria Alice, Mirna, Ana Laura, Zé Wellington que não está aqui, muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar mediando essa discussão, um pouco tomado pela poesia do Zé Guimarães Rosa que a Maria Alice nos trouxe também, tentando nos embeber de coragem e de otimismo num momento ainda muito, muito difícil no nosso país e com repercussões das mais diversas. Bom, eu gostaria então de abrir essa mesa, esse primeiro evento do nosso 15º ciclo de debate. É um prazer, há muitos anos, acompanho o trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito da residência, é um lugar de destaque na Escola Nacional de Saúde Pública, na formação da residência multiprofissional, na formação, capacitação e também entrada de profissionais qualificados no âmbito da atenção primária em saúde. eu mesmo, junto com Roberta Gondim e Helena Saido, coordenávamos a residência em gestão em saúde da família, o nosso chamado R3, que recebe os egressos da nossa residência multiprofissional em saúde da família, conformando um todo de formação e de proposta para o SUS e para a atenção básica no Brasil de uma maneira bastante diferenciada. Eu queria, então, apresentar aqui os nossos expositores de hoje. Gunar Azevedo, a Gunar é professora do Instituto de Medicina Social da UERJ, ela também é presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que tem, além da sua trajetória histórica, a Brasco, enquanto movimento da reforma sanitária brasileira, que deu origem ao SUS, um dos pilares do nosso Sistema Único de Saúde, da luta pelo direito à saúde no Brasil. Eu já queria parabenizar a Gunar e toda a Brasco pelo posicionamento, pela garra, pela incansável manifestação de defesa da vida durante a Covid-19. 1929. Então, seja muito bem-vinda, Gunar, e em seu nome também queria dedicar essa mesa ao nosso colega que se foi no ano passado, o Rubem Araújo de Matos, um defensor da residência multiprofissional, um educador, um pesquisador, uma pessoa que sempre dizia que nós não mudamos a cabeça de ninguém, nós fazemos convites e que hoje essa mesa e aqui na pessoa da Gunar eu faço essa homenagem ao Rubem, possa fazer bons convites para que a gente possa fortalecer o SUS. Eu queria também apresentar meu colega Carlos Machado de Freitas, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, ele é coordenador do Observatório Covid-Fi Cruz, que também tem tido um trabalho incansável de tentar analisar cenários, apontar trajetórias e acompanho bem de perto porque trabalho junto com nossos colegas no Observatório, em cima dos seus quatro eixos e que tem tido um posicionamento e uma possibilidade de influenciar políticas públicas, respostas e opinião pública de uma maneira bastante importante e já saudando esse trabalho maravilhoso que o Carlos Machado tem feito de uma maneira muito pujante e também muito democrática, muito horizontal e interdisciplinar, caracterizando bem a perspectiva com a qual a Fundação Oswaldo Cruz tem trabalhado a resposta, o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Bom, eu não vou me alongar muito mais agora, eu vou passar a palavra diretamente para a Gunnar, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, já dizendo que Gunnar, infelizmente, devido aos diversos compromissos assumidos junto a Abrasco, tem um outro evento às 10 horas da manhã, então, desde já, Gunnar, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco e a palavra sua. Obrigada, Gustavo, eu queria dar bom dia a todas e todos, muito bom estar aqui com Ana, Laura, Maria Alice, Mina Teixeira e o Carlos, né, Machado, muito bom estar aqui com vocês hoje, agradeço muito o convite em nome da Abrasco, eu fico muito emocionada cada vez que falam de Guimarães Rosa e essa linda história do Miguelim, do campo geral, é realmente muito emocionante e mais emocionante ainda o Gustavo dizer que esse seminário é dedicado ao Rubem, né, meu querido colega de tantos anos no Instituto de Medicina Social e eu concordo totalmente com o Gustavo que ele diz, o Rubem era, assim, incansável, um educador até o final, entendeu, e um grande companheiro, um grande colega, então, fico muito emocionada de estar aqui, muito honrada de estar participando desse seminário. Eu, o que eu fiz, gente, foi assim, o nome que deram para o seminário, o nome que deram para essa mesa, é um nome, assim, forte, né, é um nome vasto, né, mas o que eu fiz foi preparar uma apresentação que eu vou, posso, eu estou podendo colocar, já liberaram para mim? Posso colocar a apresentação? Preparar uma apresentação, vocês estão vendo? Estão vendo? Está aparecendo? Agora sim, Renato, estamos vendo, já está online. Deixa eu botar aqui no modo, apresentação. Então, preparar uma apresentação mostrando, mais ou menos, o que nós temos feito na Brasco, tá? Um pouco antes de começar a pandemia, durante a pandemia, valorizando a atenção primária e saúde, é um pouco de uma reflexão crítica, mas também chamando a atenção e agradeço também vocês terem, o Gustavo ter lembrado do que a Brasco vem fazendo. A gente consegue fazer e eu acho que a Brasco fez muita coisa durante a pandemia, porque nós contamos com um campo enorme de colegas da área de saúde coletiva que entenderam a responsabilidade que nós temos nesse momento. Então, é uma construção que a gente vem fazendo já, né, de muito tempo, na realidade, eu seguia a construção histórica da Brasco, neste momento a gente percebe o quanto que nossos colegas, né, de todas as instituições, de todos os programas da saúde coletiva são unidos e correspondem e estão aí, né, enfrentando o que a gente deve fazer num momento de tanta gravidade, de tanta crise sanitária. Então, assim, eu começaria dizendo, falando do SUS, né, não há dúvida que o SUS é um sistema universal brasileiro que expandiu o acesso à saúde no Brasil, teve importantes avanços, muitos programas ajudaram nesse sentido e um dos programas que ajudou no avanço, na melhoria das condições de saúde, né, da população brasileira foi o Bolsa Família. A aposentadoria rural também foi importante, o aumento do salário mínimo. Não há dúvida, então, que nesse período, e esse período é muito demarcado, entre 2003 e 2014, houve uma melhora realmente, uma melhora real nas condições de saúde e na diminuição das desigualdades, tá? E vários indicadores, vários estudos mostram isso, isso é só um dos estudos, né, da Cristiane, eu ajudei a fazer um estudo que mostra muito claramente a melhoria que o SUS e outros programas no Brasil, né, outras políticas de diminuição da desigualdade conseguiram fazer com que nossa população tivesse melhores condições. não há dúvida que, pegando o indicador, e vocês sabem melhor do que eu isso, né, o indicador mais sensível, talvez, em relação à saúde, né, a mortalidade infantil, ela caiu nesse período, caiu de forma sustentada, teve um problema agora mais recente no final, que a gente estuda, a gente avalia, teve uma, essa queda no finalzinho, 2015, 2016, teve realmente uma mudança e a gente precisa entender melhor ainda, precisamos acompanhar, mas não há dúvida que a partir desse indicador a saúde do Brasil melhorou. Nós fizemos ainda em 2018 um especial chamando a atenção desse problema que houve em relação à mortalidade infantil e materna no Brasil, principalmente nesse final, então foi em 2018 a gente já vinha chamando atenção de que alguma coisa precisava ser olhada com muito cuidado porque a gente percebia sinais já, pelas mudanças políticas que já estavam acontecendo no Brasil, sinais de que a saúde já vinha sendo sensível a tudo que acontece. E aí a gente chama atenção do ataque às políticas exitosas do SUS, e uma delas vocês conhecem, vocês são a residência multiprofissional em saúde da família, foi a estratégia de saúde da família, o modelo de atenção primária vem sendo atacado, tem uma plantação progressiva de cortes e sucessivos cortes, as equipes multiprofissionais na saúde da família vem sendo de uma certa forma desmontadas, o incentivo financeiro que ocorreu, a gente tem certeza que hoje eles vêm sendo muito atacados, então assim, a gente considera que de fato a redução da mortalidade e várias intervenções sensíveis no nível da atenção primária, eles têm muito a ver com esse investimento que foi feito, mas a gente percebe a dificuldade que ocorre nesse momento, então a gente pode ver nesse gráfico aqui, a cobertura da estratégia da saúde da família como cresceu e essa velocidade de crescimento diminuindo um pouco agora no final, vocês lembram muito bem que entre os desmontes da atenção primária ocorreu o desmonte do programa Mais Médicos, vocês lembram dessa situação, essa foto é muito emblemática, o médico cubano se despedindo e com isso a gente sabe que vários lugares no Brasil, áreas remotas, periferias, lugares que precisavam muito de Médicos, eles ficaram vazios ainda e não foi, ainda não foi recuperado tudo isso e a gente tem certeza que o programa que foi desmontado não foi adequadamente substituído por nada e as equipes cada vez mais sendo desestruturadas. Bom, o desmonte da APS com essa portaria de mais de 2020 mudou o repasse aos recursos federais, a gente chama atenção disso, a gente inclusive fez esse artigo para mostrar isso numa revista internacional, dizendo que de fato o risco do desfinanciamento na atenção primária à saúde, sobretudo em periferias urbanas e nas grandes cidades, mas também nas áreas remotas, poderiam trazer um desastre e é o que a gente está vendo agora. Então, seguindo aqui, nós fizemos ainda em 2019, para a 16ª Conferência Nacional de Saúde, um documento para subsidiar essa conferência, falando da dificuldade, da persistência e da escassez de profissionais, das disparidades regionais, na qualidade do cuidado e mostramos a importância que eram os desafios atuais da luta ao direito à saúde. A gente fez isso como contribuição para a Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 2019. Aqui é o documento que a gente fez, esse foi o lançamento, nós lançamos esse documento na Ocas, Garantia do Direito Universal à Saúde no Brasil, aqui estão o ex-presidente da Brasco, o presidente do Conselho Nacional de Saúde e nós, na Ocas, fazendo o lançamento que foi dias antes de começar a 16ª Conferência, ainda em 2019. Bom, aí o que aconteceu é que a gente continuou falando disso, a importância de pensar os desafios, o que era fortalecer, o que era modernizar o SUS, nós chamamos a atenção de que fortalecer significa, de fato, construir um projeto de desenvolvimento nacional com investimentos em políticas promotoras, pleno emprego, em relação à habitação, é importante pensar saneamento, transporte público, o manejo sustentável dos recursos naturais. Tudo isso a gente coloca como a necessidade de que o fortalecimento do SUS precisa ser acompanhado de todas essas políticas. E como desafios, nós aí, já entrando na questão da pandemia, em 2020, chegou a pandemia, como a gente viu, o SUS já vendo, já sendo desmontado anteriormente à pandemia, e com a pandemia, a gente mostra que a destruição rápida dos empregos, de setores inteiros da economia, a demanda da saúde iria aumentar. A gente falou isso, começou a falar isso, ainda muito no início de começo dessa pandemia. E a gente chamou a atenção que depois, acabando a pandemia, a gente até esperava que ela acabasse antes, a gente já está mais de um ano nessa pandemia, que a reconstrução do Estado Social precisava de uma visão mais solidária com a economia global, que pudesse, de fato, reduzir desigualdades entre países e também no interior das nações. Se a gente não cuidasse disso, o futuro, nós falamos isso há um ano atrás, o futuro poderia ser uma grande catástrofe humanitária. E nós colocamos, nesse início, quando a gente trabalhou a questão do fortalecimento do SUS, que era necessário consolidar o caráter público, ampliar a integração política, aprimorar a gestão, instituir a ocupação de cargos, financiar o SUS, adequar o modelo de atenção do SUS, implementar a política de pessoal e consolidar uma política de ciência e tecnologia. Tudo isso faz parte dos documentos que a gente vem trabalhando na Brasco e aí falando um pouco do que foi para nós esse ano de pandemia, que ela se iniciou em 2019, esse foi o primeiro caso confirmado, isso ocorreu no Brasil entre, acho que foi em fevereiro, confirmou o caso, e ainda no início do ano nós começamos a trabalhar, o que a gente poderia fazer? Aí eu chamo a atenção desse documento que nós fizemos, a Brasco, junto com a Sociedade Brasileira de Bioética, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Sociedade Brasileira de Qualidade de Assistência ao Paciente, nós enviamos uma carta ao Ministério da Saúde que deveria ser muito cuidado o risco de disseminação da Covid nas unidades básicas de saúde, isso tem totalmente a ver com o trabalho que vocês fazem, que são profissionais de saúde que vão para a linha de frente, para a ponta e que neste momento a gente precisava olhando a experiência do que ocorreu na Itália, nós mostramos que as orientações do Ministério da Saúde não estavam adequadas, eu acho que esse documento é um documento referência que vale a pena ser visto, bom, nós continuamos a pandemia como vocês viram tem essa situação, eu nem vou falar muito porque eu tenho certeza que o Carlos Machado que está coordenando esse observatório maravilhoso da Fiocruz, uma iniciativa maravilhosa que eu só tenho elogios a fazer, ele vai poder falar melhor do que eu, mas a gente pode ver que a gente começou a falar isso, aqui o primeiro óbito ocorrendo em março, a gente teve essa onda, segunda onda de infecção e depois aqui acompanhando a situação dos óbitos, a nossa situação estaria aqui, a gente pode comparar que o que vivemos agora tem sido muito mais forte do que foi no início do ano passado. Bom, então o que nós fizemos, o que nós pensamos enquanto a Brasco, o que era possível, o que era nossa responsabilidade de trazer para a área de saúde coletiva. Começar uma discussão, uma estratégia de comunicação que a gente pudesse trazer profissionais da área, mas também profissionais de outras áreas falando do que era necessário para o controle da pandemia. Essa foi a primeira agro, acho que muitos de vocês já devem ter assistido alguma agro da Brasco, a gente fez a primeira agro, a agro da Brasco, que era falando do plano, a necessidade do plano de controle da Covid no dia 7 de abril de 2020. E aí estão aqui as pessoas que participaram da agro, chamamos colegas de diferentes áreas, o Gastão, o ex-presidente da Brasco, da área de política, a Glória, da Comissão de Epidemiologia, a Iola, que também é da diretoria atual, que trabalha com economia e saúde, e a Rosana, coordenando, que é vice-presidente da Brasco. Nós fizemos essa em 7 de abril, fizemos uma segunda agro falando desafios para a epidemiologia, e aí trazendo colegas epidemiologistas, falamos muito do que era necessário, já lá atrás, quando o número de óbitos era muito, muito inferior ao que a gente vê hoje. E aí eu chamo a atenção que nesse trabalho também, a rede APS, da Brasco, Atenção Primária Saúde da Brasco, mostrou, começou a trabalhar também, e essa foi uma agro que ocorreu em agosto, onde os colegas que são diretamente envolvidos na rede APS, aqui está o Fachini e outros colegas, aqui o Tanaka, o diretor da Faculdade de Saúde Pública, que faz parte da rede APS, os outros colegas da rede APS, mostraram os primeiros resultados da rede APS em relação à pandemia, em agosto. É um trabalho muito bem feito, essa agro foi muito boa. Aqui eu mostro para vocês que no dia 7 de abril de 2021, um ano depois de a gente ter começado a agro, a gente realizou a centésima agro, falando novamente da pandemia, chamando a atenção do que ocorreu nesse um ano de pandemia e mostrando que a gente ainda estava longe de considerar que a pandemia estava sob controle. Foi uma agro de aniversário foi a centésima agro da Abrax. Bom, isso é para mostrar para vocês o trabalho que a gente vem fazendo. E ao longo também desse período, nós começamos a construir, junto com outras organizações da sociedade brasileira, nós conseguimos construir um trabalho que a gente hoje se orgulha muito, que é a Frente Pela Vida. Nesse trabalho da Frente Pela Vida que realizou essa marcha, ainda no dia 9 de junho de 2020, uma marcha que foi promovida e tivemos um trabalho muito grande junto com a Sociedade Brasileira de Ciência, que é a SBPC, com a CNBB, com a ABI e as outras entidades da saúde coletiva que participam do Conselho Nacional de Saúde, que é a Rede Unida, Sociedade Brasileira de Bioesca e o SEBS, nós conseguimos realizar essa marcha que teve uma adesão muito grande de entidades. e fizemos a partir daí um plano nacional de enfrentamento à pandemia de covid-19. Esse plano foi elaborado por essas entidades todas da área da saúde que participam da Frente Pela Vida, foi um plano que a Brasco coordenou, mas tivemos a contribuição de mais 60 colegas de todas essas entidades e nesse plano nós chamamos a atenção de que era necessário uma intervenção, isso aí no dia 3 de julho, uma intervenção forte por parte do Ministério da Saúde com uma coordenação nacional articulada a estados e municípios para o enfrentamento. A gente ofereceu nesse plano, se está lá registrado, 70 recomendações e orientações para gestores do SUS, mas também para autoridades sanitárias, políticas e a sociedade. Chama a atenção que o Carlos Machado aqui presente foi uma das pessoas que ajudou muito na elaboração desse plano e eu acho que o Carlos também reconhece que foi um passo importante que nós demos. Bom, esse plano foi entregue ao Ministério da Saúde, três secretários nos receberam para receber o plano e nada foi feito, continuamos no Brasil sem ter um plano apresentado, um plano coerente de enfrentamento à pandemia. Bom, no dia 8 de agosto nós denunciamos à frente pela vida 100 mil mortos, aqui a curva que eu já tinha mostrado continuou, infelizmente a gente denunciou, mas a curva continuou, aqui a curva continuou e agora, no dia 8 de agosto, desculpe, não é no dia 8 de agosto, foi semana passada, eu não troquei aqui a data, desculpe, nós denunciamos 400 mil mortos pela Covid-19, infelizmente essa escalada continuou, a escalada da morte e como já foi falado aqui, toda a nossa solidariedade às famílias que perderam seus entes, seus amigos num momento de tanta gravidade, tanto sofrimento, então nós começamos a denunciar 100 mil mortos e agora, semana passada, 400 mil mortos. Bom, aqui é um documento que nós fizemos, Fortalecer o SUS em defesa da democracia e da vida, foi um documento que nós lançamos em outubro do ano passado, esse documento tem várias considerações, eu não sei se vocês já viram, mas vale a pena os residentes darem uma olhada e assim, tem muito material ali que ajuda a pensar o que é nosso trabalho nessa construção, nesse fortalecimento do SUS. Nós fizemos também um trabalho junto com a área de educação e assistência social, mostrando que era importante falarmos e apoiarmos o retorno às aulas, mas para que isso ocorra, precisaríamos de muito trabalho, um trabalho que vocês também conhecem bem, que é a integração, o trabalho intersetorial com educação e assistência social. É importante pensar que as crianças brasileiras, que as famílias estão há quase um ano, e eu estou falando famílias que dependem da educação pública, famílias que vivem em condições de muita precariedade, precisam muito de apoio e a escola é um lugar, é um espaço de estruturação dessas famílias. e ficar mais tempo sem aula é bem prejudicial. Então, a gente tem que pensar como construir o retorno e nesse documento fica muito claro. Agora, esse retorno tem que ser trabalhado junto com a área de saúde e com muito, muito apoio da assistência social e construção junto com professores, todos os trabalhadores da saúde. Bom, esse documento também está disponível, tudo disponível no site da Brasco. E aqui, nós fizemos já esse ano um ato da Frente Pela Vida, onde a gente chamou a atenção de que era importante, fundamental, que a gente garantisse de fato um grande trabalho para a defesa da vida, mas colocando a importância de que o enfrentamento à pandemia passava necessariamente pelo acesso à vacina para todos e todos, pelo fortalecimento do SUS e pela proteção social por um auxílio emergencial digno para que as pessoas pudessem de fato seguir as medidas de saúde e povo. Esse ato foi agora em março desse ano. Aqui está o manifesto onde nós lançamos a maior calamidade de nossa história, o Brasil não pode se calar. Foi no dia 2 de março que nós lançamos esse manifesto. Nós continuamos em defesa do lockdown nacional e nós entregamos no STF, no Supremo Tribunal, nós integramos uma ação, Conselho Nacional de Saúde, apoiando várias entidades da saúde como autoras dessa ação e sindicatos também pedindo um lockdown de 21 dias e proteção social auxílio emergencial de pelo menos 600 reais. Essa foi uma carta aberta que lançamos nesse momento, pedindo união de todos para salvar vidas. Nós fizemos isso no dia 18 de março. E aí, aqui mostrando o que tem tudo a ver com o que vocês trabalham, a rede APS, todos os movimentos. Ainda em dezembro foi feito o seminário da rede APS, mostrando a eficiência da atenção primária, uma agenda de debate e na semana passada foi mostrado os desafios, também um debate muito bom que eu acompanhei. O primeiro seminário está de 2021, já do ano de 2021, falando dos desafios da vacinação contra a Covid-19 na atenção primária. Foi bem interessante, eu acho que está disponível, quem quiser olhar, cada uma dessas coisas está disponível, se pegar canal Abrasco, vocês vão ver TV Abrasco lá no YouTube. Aqui, então, eu tenho uma entrevista com o Fachin, também muito interessante, que ele fala dos 10 anos da rede APS da Abrasco, o Fachin coordena, junto com a Lígia Giovanella, esse trabalho da rede APS, eu acho que vale a pena olhar. E aí, nós fizemos, aqui já passou, peraí, nós fizemos, então, uma discussão, e a gente vem trabalhando nessa discussão, quais seriam os desafios para o SUS, na medida em que a crise da saúde se agrava, o que a gente coloca, e a gente chama atenção que o mais importante agora, entre todas as necessidades de fortalecimento do SUS, é pensar o financiamento. O maior desafio para o SUS é garantir o seu financiamento, financiamento adequado. Então, vocês devem ter acompanhado que com o fim do estado de calamidade pública, que ocorreu no dia 31 de dezembro de 2020, o orçamento, que era o orçamento emergencial, aquele orçamento de guerra, chamado como orçamento de guerra para enfrentamento à pandemia, acabou. E nós estamos hoje com o orçamento que vem sendo discutido no Congresso, mas ainda não aprovado, mas a proposta hoje é que por conta da EC95, a gente retorne ao orçamento do SUS de 2017, que não cobria nem a necessidade de 2017, imagina a necessidade de 2021. Então, a gente apoia totalmente a petição pública do Conselho Nacional de Saúde, que pede pelo menos 168 bi, isso é importante, essa petição continua sendo apoiada e continua necessária e a gente coloca que agora para 2021 o SUS tem como desafio, por isso a questão do financiamento ser tão importante, tudo que ficou de consequência direta, indireta da pandemia e mais todas as outras causas, todos os outros problemas de saúde, todas as outras doenças que ficaram de uma certa forma adiadas para serem tratadas e com peso grande do que é as pessoas com covid precisando de uma assistência e uma assistência que não é simples, uma assistência que demanda de fato cuidado e muito monitoramento, além de tudo que se coloca como a questão da vacinação. Então, é fundamental pensar que o maior desafio para o SUS continua sendo o seu financiamento. Bom, como vocês viram, como eu falei, o orçamento aprovado acaba sendo uma manobra e está sendo uma discussão que a gente acaba realmente ficando bem preocupado e a gente tem que entender que a pandemia de covid-19 trouxe um desafio ainda maior no momento em que o SUS não tinha toda a sua plena competência e que não era valorizado quanto precisaria. A gente sabe e vocês também têm acompanhado isso de que se a gente pudesse ter uma resposta melhor não precisaria o Brasil estar passando ainda por esse excesso de mortes. E aí eu acho que a atenção primária e aqui nossa solidariedade e nossa gratidão a todos os agentes da atenção primária a todas as equipes a todos que acreditam a todos que entendem essa necessidade de construção mas essa necessidade de garantia de que isso não vai ser desmontado. O Brasil conquistou muito com a estratégia de saúde da família e continua construindo só não foi desmontado porque essas pessoas continuam na linha de frente continuam acreditando pessoas como vocês que estão se formando para um dia trabalharem pelo fortalecimento do SUS e eu tenho certeza que esse seminário que hoje vocês estão fazendo que os debates aqui vão ser um momento muito importante de pensar caminhos de pensar estratégias mas sobretudo de trazer esperança para que o Brasil possa ter dias melhores acabar com esse sofrimento e a nossa população voltar a ser feliz. eu acho que eu acabo aqui gente eu queria dizer para vocês mais uma vez que fico emocionada de estar aqui e que a gente como a Brasco apoia e ficamos disponíveis tudo isso gente que eu falei eu falei meio correndo para dar tempo mas tudo isso que eu falei vocês podem encontrar no site da Frente Pela Vida e também no site da Brasco. Obrigada gente. Muito obrigado Gunnar enfim uma exposição com tantas iniciativas com tantas articulações com tantos agenciamentos e com tanta potência quer dizer isso é tão claro a força do SUS dos seus trabalhadores dos seus pesquisadores a sua militância ela está presente ela tem toda a capacidade de orientar uma política pública em defesa da vida não só em relação a Covid-19 mas como para além dela e suas repercussões então mais uma vez muito obrigado convido a todos a irem no site da Brasco convido a todos aqueles que puderem nesse momento se tornarem membros da Brasco para apoiarem esse movimento porque isso é fundamental para trazer estrutura força ao movimento sanitário brasileiro em defesa do SUS Munar muito obrigado e se você puder continuar conosco até o seu limite a gente agradece e a gente continua a conversa eu vou passar a palavra então para o Carlos Machado eu tenho aqui atrás o meu filho que volta e meia ele participa de algumas dessas lives ele gosta de dar a opinião dele também então Carlos Machado coordenador do Observatório Covid-Fi o Cruz meu caro amigo colega da Ensp é com você a palavra obrigado bom dia a todos eu quero agradecer o convite o Elton Maria Alice Mirna Ana Laura Gustavo meu colega amigo no Observatório é um prazer estar aqui com você Gunar Gunar é importante destacar ela tem sido incansável a frente da Brasco mobilizando toda a comunidade científica não só na saúde coletiva mas para além da saúde coletiva mobilizando diversos atores na Marcha pela Vida então a Brasco aí presente uma forte mobilização social o plano de enfrentamento da Covid mobilizando também vários atores e a comunidade científica de modo geral então a Brasco tem tido uma presença absolutamente importante e marcante nessa pandemia e isso fica aí registrado não só a importância da nossa associação mas eu acho que o legado que ela deixa em termos de acúmulo de conhecimentos e mobilizações eu vou falar hoje muito baseado na experiência do Observatório no debate com vários outros colegas inclusive com o próprio Gustavo do Observatório nos trabalhos que temos realizado e também na minha trajetória na própria saúde coletiva bem sendo um ciclo de debates conversando sobre estratégia da saúde da família e um tema tão amplo como a bastidão da atenção primária no cuidado eu procurei fazer uma apresentação que propiciasse uma reflexão onde a bastidão do cuidado estivesse conectada a uma ampliação do olhar sobre a própria pandemia a próxima por favor Gustavo então acho que o primeiro passo é como compreender essa pandemia próxima por favor bem nessa pandemia nós temos um novo coronavírus o SARS-CoV-2 que tem aspectos muito singulares no que diz respeito aos seus modos de transmissão infecção sinais sintomas as respostas imunológicas e a interação com outras doenças que se somam com processos estruturais que estão na raiz dos processos de exposição e transmissão envolvendo processos sociais econômicos políticos culturais simultaneamente então compreender a pandemia por covid é compreender isso que combina aquilo que é singular com aquilo que é estrutural a próxima por favor então compreender aquilo que é singular com aquilo que é estrutural envolve também no enfrentamento da pandemia a gente compreender as condições de vulnerabilidade social muito conectada as políticas de proteção social e qualidade de vida como o NAR já reforçou e chamou muita atenção para isso a vulnerabilidade por doenças crônicas onde o sistema de saúde a rede de atenção tem um papel fundamental mas sozinha não é suficiente porque as doenças crônicas estão também relacionadas aos processos sociais políticos econômicos e ambientais simultaneamente e as próprias capacidades do sistema de saúde para as respostas então a gente pode considerar que a pandemia resulta dessa multiplicidade de aspectos que estão presentes mudou aqui estou tentando pronto agora estou vendo de novo eu não vou me deter muito nesse slide mas o mais importante é que os impactos da pandemia não podem ser dissociados desses aspectos singulares e estruturais simultaneamente e ampliando os aspectos estruturais nós temos que olhar para o nível dos municípios o nível dos estados e o nível global também sem isso nós não conseguimos entender porque os impactos da pandemia ocorrem de modo mais acentuado e mais grave em alguns países ao contrário de outros ou porque com alguns presidentes podemos citar o Trump e tantos outros que vocês conhecem a pandemia pode ter um impacto muito mais agravado e nós vimos como a mudança de um presidente nos Estados Unidos por exemplo a saída do Trump foi muito importante para mudar por exemplo o curso do enfrentamento da pandemia a próxima por favor olhando para a pandemia eu não vou me deter muito apesar da Gunnar ter falado que eu poderia falar um pouco ela já trouxe os dados nós estamos vivendo uma segunda onda e nessa segunda onda nós começamos em fevereiro a ter o dobro de óbitos por exemplo da pior fase que foi entre maio e agosto do ano passado no mês de março e abril nós chegamos a ter o triplo de óbitos então mesmo com uma queda na última semana nas duas últimas semanas em termos de casos óbitos taxas de ocupação de leitos que são alguns dos indicadores que nós temos utilizado nós podemos dizer que estamos em um nível ainda muito elevado numa situação ainda muito gravíssima então mesmo essa queda não significa e nem deve representar uma baixa na guarda das políticas e ações para o enfrentamento da pandemia e principalmente também no caso do Rio de Janeiro a próxima por favor Gustavo tomando como exemplo os dados do painel do CONAS que é um painel excelente casos acumulados por 100 mil óbitos nós olhamos que o Brasil tem um acúmulo muito grande por 100 mil óbitos é um indicador vindo na sequência muito próximo do estado município do Rio de Janeiro com o estado do Rio de Janeiro a próxima por favor agora quando olhamos óbitos acumulados o município do Rio de Janeiro seguido do estado do Rio de Janeiro apresenta uma situação bem mais crítica do que o país a próxima por favor e não é principalmente também na letalidade a letalidade quando eu tenho para a maior parte dos casos embora o diagnóstico clínico ele tem um papel importante a maior parte é registrada a partir de testes como nós temos ainda uma pouca testagem no Brasil e no estado e município do Rio de Janeiro a taxa de letalidade por exemplo os indicadores de letalidade são altíssimos no Rio de Janeiro e isso reflete um pouco a estratégia que foi adotada e nessa estratégia que foi adotada por exemplo o boletim covid nas favelas com foco muito específico no Rio de Janeiro por exemplo vinha apontando as altas taxas de letalidade e a pouca testagem principalmente nas favelas e o que indicava também é um crescimento grande no número de casos mas também um grande subregistro de casos principalmente nessas áreas onde as condições de modo geral eram mais vulneráveis a próxima por favor então enfrentar a covid se a gente pensa do ponto de vista da atenção primária à saúde a atenção primária à saúde ela tem um papel importante e fundamental mas ela faz parte de uma rede de saúde ampliada então pensar atenção primária à saúde é pensar simultaneamente essa rede de atenção à saúde e à sua diversidade de pontos de cuidado e nessa diversidade de pontos de cuidado eu trago um documento do observatório a próxima por favor que foi a matriz linha de cuidado covid-19 da rede de atenção que foi um documento organizado e publicado pela Margarete pelo Victor Grabois e pela Cláudia Travassos o que é mais importante é que nessa matriz o que se procurou organizar foram os diferentes arranjos assistenciais e pontos de cuidado para o enfrentamento da covid e quando a gente pensa pontos de cuidado isso envolvia desde o domicílio até o óbito até o óbito porque não só os trabalhadores envolvidos no óbito no enterro nos cuidados a partir a partir mas também os impactos que isso traz para as próprias famílias que estão sendo afetadas pela covid então os impactos da covid além da doença e do óbito vão muito além disso como os impactos psicossociais na saúde mental os impactos culturais os impactos econômicos o impacto na organização e na desorganização de famílias e por aí vai isso e nessa matriz ainda do domicílio a atenção primária desde os agentes comunitários as unidades básicas de saúde no ampliado de saúde da família tinha um papel fundamental envolvendo ambulatórios de extensão especializada ou transporte sanitário porque a gente viu que em determinado momento por exemplo você e a atenção primária à saúde por exemplo na Maré que tem ou no conjunto de favelas da Maré 140 mil habitantes aproximadamente o que é mais que muitos municípios brasileiros acho que só 350 municípios no Brasil tem mais de 100 mil habitantes só para que vocês tenham uma ideia então esse conjunto de favelas é muito mais do que a maior parte dos municípios do país inclusive o transporte porque nós vivenciamos no início da pandemia quando principalmente naquela crise de maio a ausência por exemplo de ambulâncias com capacidade de transportar o número de casos que vinham agravando então a adaptação de transporte naquele momento se colocou também como uma urgência próxima por favor e aí urgência emergência hospitais intermediários de referência UTI unidade de reabilitação óbito e por aí vai então o que é mais importante é que a APS ela integra uma rede de atenção e ela tem um papel fundamental em que eu vou trabalhar o porquê disso vocês que estão trabalhando fazendo residência multiprofissional sabem também muito bem disso mas o meu papel aqui é procurar trazer uma reflexão que profecie não é aquele que esteja em qualquer ponto de cuidado ao estar ali que ele naquela ideia da floresta eu estou numa árvore mas eu tenho que olhar para o conjunto da floresta ou seja tem um conjunto de outras árvores que compõem essa floresta próxima por favor então eu vou trazer aqui uma reflexão que é do Naumar de Almeida Filho todos conhecem não é ele teve um papel fundamental foi uma liderança muito importante para o plano de enfrentamento da Covid só um minuto por favor que é um artigo que ele publicou exatamente trazendo uma reflexão sobre a Covid sobre o vírus então eu vou trazer aqui entre objetos e sujeitos as múltiplas faces das intervenções e cuidados na pandemia a próxima por favor o Naumar procura organizar três planos de emergência e suas respectivas interfaces hierárquicas trazendo um nível sumindividual sistêmico tisular celular e molecular um nível individual clínico pessoal e um nível coletivo epidemiológico populacional social eu estou trazendo esses três planos que ele procurou organizar porque a atenção primária saúde ela está muito no plano clínico pessoal numa interface muito forte entre o nível subindividual e o nível coletivo e ele traz elementos para que a gente propicie esse olhar próxima por favor então ele vai trazer as diferentes interfaces hierárquicas que vai da biomolecular e clínica até a política e simbólica mas pensando os objetos a determinação e os modos de intervenção o que é mais importante para a gente pensar e olhar para a COVID é que os modos de intervenção os objetos e os sujeitos assim como a determinação os objetos e os sujeitos são múltiplos a determinação também é múltiplo o que exige você pensar modos de intervenção que são também múltiplos mas em alguns casos simultâneos que vai da imunização tratamento e vigilância e aí eu posso ter atenção primária saúde como envolvendo vários pontos de cuidados como referência para isso as estratégias de controle distanciamento físico social higienização e várias outras formas a proteção social que a Goulnar já falou muito bem aqui que é fundamental a legislação a legislação que profecia o auxílio emergencial por exemplo as medidas de distanciamento físico social e uso de máscara e no caso do Brasil nós tivemos essas legislações transformadas de tal modo que elas não foram suficientes e efetivas para garantir essas medidas e mesmo o auxílio emergencial quando a gente olha o crescimento de casos ele coincide também naquele período que a gente teve o vazio do auxílio emergencial que foram os três primeiros meses e começam principalmente no ano passado quando a gente teve a redução do auxílio emergencial pela metade começando em dezembro e obviamente a mobilização social próxima por favor eu trago aqui um exemplo que saiu na BBC Brasil Rio as lições da favela que reduziu as mortes em 90% enquanto o Rio vivia a tragédia uma tragédia que eu já mostrei anteriormente e essas lições envolveram uma forte mobilização social não é a Redes da Maré a Fiocruz ONGs a própria Secretaria Municipal de Saúde e a partir desse ano com um papel mais ativo do que teve no passado que é o Conexão Saúde que envolve o atendimento médico-psicológico por telefone naquela dimensão clínica epidemiológica envolvendo tratamento por exemplo a testagem gratuita para a COVID e a testagem gratuita ela é um elemento fundamental para o controle porque a testagem gratuita foi o que permitiu por exemplo você fazer o isolamento de casos a quarentena de familiares inclusive o isolamento e a quarentena assistidos inclusive buscando estratégias com voluntários e assistentes sociais para criar condições para a quarentena ou isolamento de famílias considerando até o número de cômodos reduzido vale muito a pena ler essa matéria eu recomendo a todos buscar no BBC Brasil um auxílio para garantir o isolamento de infectados ou seja todos que estavam em isolamento ou tiveram que ficar em quarentena passaram a receber quentinhas envolvendo uma forte mobilização da comunidade através de voluntários e doações também e uma estratégia de comunicação uma estratégia de comunicação para combater as fake news uma estratégia de comunicação para alertar sobre a estratégia de conexão saúde uma estratégia de comunicação para envolver as pessoas nesse processo e aqui quando a gente olha a conexão saúde aqueles elementos que o Naumar trouxe da clínica epidemiológica tratamento de vigilância imunização do ecossocial tecnológico controle da tecnológica econômica proteção social estão todas presentes assim como a política simbólica também a da mobilização só para trazer um exemplo na foto eu quero mostrar a importância da mobilização social ainda que a Fiocruz esteja presente com testes apoio também na ajuda a APS esteja presente a ONGs estejam presentes como todos pela saúde SAS Brasil isso não teria sido possível sem uma forte mobilização social por isso essa foto de todos aí é muito importante assim como também sem as estruturas já presentes os recursos disponíveis da atenção primária à saúde no canto direito vocês podem enxergar por exemplo a colagem de cartazes dizendo anunciando como é que está a situação epidemiológica da Maré aumentando o número de casos a divulgação via WhatsApp por exemplo precisa de um médico precisa de cuidados testagem na foto de baixo uso de máscaras com campanhas a mobilização de voluntários produzindo as quentinhas para que as pessoas possam permanecer em casa ou seja sem a combinação desses múltiplos processos isso não teria sido possível e mais ainda de reduzir em 90% o número de casos ou seja é possível enfrentar a pandemia com mobilização social a APS a mobilização da comunidade e forte apoio do Estado que não ocorreu assim como de diferentes organizações da sociedade a próxima por favor Gustavo então combinando o potencial da APS com um olhar ampliado sobre a pandemia próxima A APS tem um potencial enorme no Brasil embora o subfinanciamento e as transformações fundamentais vem ocorrendo de modo muito acentuado desde o governo Temer continuou no governo Bolsonaro incluindo com o Mandetta a Gunnar já falou disso então esse forte potencial foi mesmo com os ataques que vem sofrendo o subfinanciamento foi o que propiciou nós não termos uma situação mais grave do que a que temos hoje é importante lembrar que a saúde da família tem atributos de acesso que são fundamentais como logitunidade integralidade participação social abordagem territorial e comunitária e coordenação no cuidado e tudo isso esteve presente ali no caso da Maré a próxima por favor Gustavo mas tudo isso é importante e deve se conectar com esse olhar ampliado esse olhar ampliado eu recorro ao conceito de sindemia que esteve presente no nosso boletim no boletim 44 e 45 das semanas epidemiológicas 44 e 45 do ano passado esses boletins vocês podem buscar no observatório COVID-19 da Fiocruz ou seja a sindemia ela envolve as comorbidades das doenças pré-existentes algo que a atenção primária à saúde tem um papel importante então a garantia do cuidado dessas doenças é fundamental ela envolve as interações biológicas e sociais no aumento da suscetibilidade de determinados indivíduos e grupos sociais como nas favelas como estamos assistindo na atualidade mas mesmo nas favelas com mobilização recursos participação de diferentes instituições do setor saúde é possível enfrentar é uma doença transmissível que interage com doenças crônico-degenerativas ou seja várias outras que são cuidadas por exemplo hipertensão diabetes doenças cardiovasculares que são cuidadas na atenção primária à saúde obesidade mas outras condições também classe social acesso ao serviço e por aí vai a próxima por favor Gustavo e a sindemia envolve também problemas de saúde persistentes relatados após a doença aguda de covid-19 que é uma preocupação nossa agora no observatório nosso próximo boletim nós vamos abordar isso porque além dos sintomas agudos da covid mesmo após a internação há uma série de outros problemas de saúde que podem durar de quatro semanas a seis meses para alguns até mais tempo envolvendo sistemas sintomas e condições respiratórias cardiovasculares perda prolongada ou mudança no paladar e olfato problemas de saúde mental distúrbios inflamatórios gastrointestinais dores de cabeça contínuas fadiga fraqueza insônia disfunção hepática e renal distúrbios coagulação e trombose linfadenopatia erupções cultâneas ou seja embora parte desses problemas de saúde não possam ser cuidados na atenção primária saúde ela tem um papel fundamental no sentido também de acompanhamento dessas populações e uma outra parte desses problemas de saúde já vem sendo cuidados na atenção primária saúde e podem continuar a ser cuidados também na atenção primária saúde ou seja organizar o nosso sistema de saúde para enfrentar os efeitos pós-agudo covid se torna fundamental porque nós temos os impactos agora não só da descontinuidade de tratamentos da suspensão de várias cirurgias inclusive letivas que vão se acumulando nós temos ainda os efeitos pós-covid que vão também se sobrepor aos vários problemas de saúde mesmo quando tivermos o fim da pandemia de um modo geral a próxima por favor Gustavo e no nosso boletim das semanas 12 e 13 que foi o final de março e início de abril ou seja o boletim que tem aproximadamente um mês nós procuramos sistematizar esse boletim também está disponível no observatório o conjunto de intervenções de medidas não farmacológicas do sistema de saúde e também de proteção social e nós propomos lá a partir do que vem sendo discutido inclusive na própria Brasco ampliar as ações de saúde da atenção primária em saúde com abordagem territorial e comunitária o papel fundamental da vigilância em saúde ancorada na atenção primária saúde o exemplo da maré é um exemplo bastante claro a identificação de grupos de risco de pessoas já com comorbidades ou seja que você possa estar monitorando essas pessoas o cuidado individual dos casos suspeitos e casos não graves de covid assim como isolamento quarentena acompanhamento telesaúde e por aí vai a continuidade dos cuidados ofertados pela APS de modo a não ter uma descontinuidade no tratamento a identificação de situações de vulnerabilidade social aqueles que estão numa situação mais grave vamos lembrar que nós temos o aumento da insegurança alimentar e da fome ação comunitária e apoio social aos grupos vulneráveis como nós vimos no caso da maré assim como também a orientação para a preparação da adoção de medidas de bloqueio ou seja a gente está considerando que sempre que houver a necessidade de medidas de bloqueio lockdown atenção primária saúde também tem um papel importante no sentido de estar preparando a comunidade ajudando a organizar essas comunidades para esse período de 15 a 21 dias como a Gulnar bem chamou atenção aquela ação no STF de um bloqueio um lockdown nacional por 21 dias a próxima por favor reflexões finais quer dizer a vastidão dos cuidados durante a covid exigem tratar a pandemia como uma sindemia exigindo exigindo uma abordagem mais ampla das redes de atenção e sistemas e serviços de saúde bem como do conjunto de políticas sociais econômicas que reduzam a vulnerabilidade de determinados indivíduos e grupos sociais a APS tem papel fundamental e central nos tratamentos imunização e vigilância de saúde assim como nas estratégias de controle bloqueio lockdown combinadas com a proteção social e mobilização social eu desejo a todos que estão nos assistindo e principalmente aqueles que trabalham na atenção primária saúde não é assim é um trabalho contínuo não é efetivo não é um cuidado que envolva sempre as populações não é e que possamos sempre trabalhar junto no sentido de enfrentar as pandemias e muitas vezes os pandemônios que rondam as pandemias não é é sucesso para todos boa sorte no trabalho de vocês estamos juntos no enfrentamento dessa pandemia e dos desafios presentes e futuros obrigado a todos e um bom dia muito obrigado Carlos você fez uma apresentação bastante extensa e bem detalhada enfim eu acho que foi mais do que uma apresentação acho que foi uma aula para os nossos alunos de diferentes aspectos que envolvem a questão da pandemia desde os seus aspectos mais epidemiológicos dos seus aspectos a respeito da transmissão da proteção dessas populações a questões sociais trazendo conceitos importantes trabalhos atualizados enfim é um presente para todos nós queria agradecer muitíssimo a tua intervenção e a gente então começar aqui para uma conversa vamos lá vamos tentar fazer uma conversa aqui com a apresentação do Carlos não sei se Gunnar ainda está entre nós mas ela já saiu infelizmente eu acho que daria um debate muito rico muito importante que eu acho que poderia enriquecer bastante eu queria aqui rapidamente apenas trazer aqui a registrar a participação e a presença de vários pesquisadores trabalhadores da ENSP alunos a participação de Adriana Coser que é a coordenadora do fórum de residências da Fiocruz um abraço para você Adriana a participação da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública também fundamental essa nossa interação enfim tem algum conjunto de questões aqui mas eu gostaria só de tentar fazer alguns comentários iniciais nesse meu papel aqui de mediador debatedor que muito me agrada e me estimula apesar do cenário tão difícil que se apresenta uma das questões que eu acho que são fundamentais que tanto a apresentação do Carlos quanto a apresentação da Gunnar nos trouxe é essa dimensão das desigualdades sociais o quanto o impacto da Covid-19 ela se traduz muito através das formas com a qual o país os governantes as autoridades e as políticas públicas que tem sido construídas avaliam implementam formulam ou não estratégias de redução das iniquidades e das desigualdades sociais então eu queria chamar primeiro esse ponto porque ele não é simples e nem tão óbvio quando nós fazemos uma análise comparativa simples em relação aos países seja pela fortaleza dos seus sistemas de saúde seja pelo escopo da proteção social que esses países apresentam os números eles não representam a diversidade e iniquidade representadas entre os países e nos países então eu acho que isso eu gostaria de estar trazendo para vocês porque muitas vezes nós pegamos indicadores do ponto de vista da sua análise de uma maneira muito pasteurizada sem a devida contextualização desses indicadores em função da densidade populacional da desigualdade econômica social e educacional da questão do acesso ou fortaleza dos sistemas de saúde da desigualdade dos investimentos que esses países têm nos seus próprios sistemas enfim então eu gostaria de primeiro chamar esse ponto que eu acho que são pontos em comum tanto da apresentação da GUNAR quanto da apresentação do Carlos um segundo ponto que eu queria chamar é um ponto mais de cunho mais político econômico todas as duas apresentações de alguma maneira ressaltam a questão de uma austeridade econômica que atingiu diretamente os investimentos nas estratégias de proteção social no Brasil e também é importante dizer em relação ao investimento em ciência e tecnologia nós tivemos uma queda de aproximadamente 75% do investimento em ciência e tecnologia no Brasil desde 2018 para cá então eu acho que esse é um ponto também muito importante para ressaltar porque a atenção à saúde a pesquisa e a participação popular elas não se separam é a possibilidade da gente poder entender a sinergia entre essas ações uma vez que temos um parque científico tecnológico muito forte no Brasil está aí a Fiocruz Butantan e todas as outras universidades públicas brasileiras com pesquisas de ponta em relação à Covid e tantos outros campos de pesquisa uma terceira questão também que eu queria trazer é a importância das questões intersetoriais todas as duas apresentações trazem essa necessidade de maior articulação sinergia entre diversas políticas públicas para fazer o enfrentamento à Covid-19 ou seja o que nós temos em qualquer crise sanitária é ao lado dela ou junto com ela ou completamente hibridizada é uma crise humanitária nós tivemos isso com o Zika nós estamos vivendo isso de uma maneira bastante catastrófica em relação ao Covid então essa relação entre diferentes políticas diferentes setores para responder e essa articulação e coordenação elas são fundamentais para responder aos desafios colocados pela Covid-19 e as outras morbidades que se estabelecem porque elas não deixaram de existir o Carlos trouxe isso de uma maneira muito importante tanto trazendo para a situação atual quanto trazendo para a discussão da pós-Covid eu acho que isso foi muito feliz na apresentação do Carlos no sentido da gente poder iniciar um processo de projeção de articulação para responder aos desafios atuais e futuros dos impactos e repercussões da Covid-19 em perspectiva sindêmica perspectiva sindêmica e também muito bem trazida pelo Carlos não só do ponto de vista das comorbidades mas também do ponto de vista das fragilidades desigualdades sociais e outras formas de vulnerabilidade que atingem uma determinada população determinado território bom trazendo essa discussão para o âmbito mais específico da atenção básica em saúde eu gostaria de frisar aqui que eu apesar de todas as questões já bastante antigas entre a denominação atenção primária atenção básica e muitos colegas e autores dizerem que isso é minimamente um capricho retórico ele não é um capricho retórico quando a gente fala de atenção básica em saúde a trajetória da atenção básica em saúde ela visa exatamente estabelecer uma diferença muito importante no que diz respeito ao lugar da atenção básica no sistema único de saúde em contraposição ao que vinha sendo defendido internacionalmente da atenção primária em saúde então eu gostaria de chamar essa atenção e aí tentando trazer um primeiro ponto para dialogar com o Carlos nesse sentido a atenção básica em saúde ela sempre foi defendida como a ordenadora dos sistemas de saúde a possibilidade que a partir da atenção básica a partir da sua seus dados a sua ação a sua capilaridade a gente ordenasse e organizasse o sistema de saúde isso desde o ponto de vista de sistema de informação passando por financiamento e até organização de políticas públicas que articulam a forma de proteção social através da saúde então eu acho que Carlos até que ponto você vê nesse sentido essa é uma primeira questão o quanto a COVID ela impactou lógico que na trajetória da atenção primária em saúde meio que dificilmente a gente conseguiu alcançar um determinado ponto de verdadeiramente a gente ter atenção primária e atenção básica em saúde como ordenadora do sistema mas da forma como ela foi conduzida desde os primeiros momentos principalmente centrada na atenção hospitalar e um certo apagamento do papel estratégico da atenção primária a gente acabou comprometendo esse princípio da atenção básica em saúde como ordenadora do sistema então essa é uma primeira questão que eu queria trazer e ouvir um pouco Carlos em relação a isso em relação às outras formas e potencialidades da atenção primária na resposta à COVID pegando um pouco a ideia dessa vastidão que o tema da mesa nos remete a segunda questão que eu queria levantar e aí tanto Gunar quanto Carlos trouxeram o quanto essas induções e condicionalidades derivada do Bolsa Família e de outras políticas sociais foram fundamentais para a redução dos indicadores de saúde a gente tem visto e o Carlos trouxe de uma maneira muito feliz quando houve a redução do auxílio emergencial e também o maior aumento da mobilidade social a gente teve novamente um recrudescimento da pandemia no país então o quanto é fundamental esse tipo de transferência de renda para a diminuição das iniquidades sociais porém não só mas pelo seu impacto na saúde e o papel que a atenção primária pode ter nessas articulações e nesse monitoramento nessa vigilância tendo em vista as condicionalidades desses programas um ponto também importante que eu gostaria de trazer e aí tem um papel fundamental também da atenção primária é a questão de que nós tivemos uma redução sim mas nós conversávamos sobre isso no observatório né Carlos nós tivemos uma redução lá para setembro outubro novembro mas uma redução em níveis muito altos ainda que não se caracterizava completamente uma redução tanto que quando veio a chamada segunda onda para nós não tinha nenhuma clareza que fosse uma segunda onda uma vez que esses números foram estabilizados em patamares muito 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 altos ainda para o padrão brasileiro de que maneira você acha que a atenção primária possa ter um papel fundamental nessa forma de isolamento detecção diagnóstico né adequação das formas de orientação as características dos territórios e das populações então eu acho que esse também seria um ponto que eu gostaria de te ouvir e discutir um pouquinho com você bom eu teria diversas outras questões adorei você ter trazido o papel da conexão saúde e esse diferencial que esses programas e essas políticas têm sobre determinados territórios vulnerabilizados e as formas de participação social então um último ponto que eu gostaria de trazer qual o papel aí que você vê da atenção primária no fortalecimento da participação popular e nas respostas locais regionais e nacionais frente à pandemia no Brasil eu sei que são questões muito amplas fique à vontade para tentar ver o que a gente consegue conversar nesse sentido enfim teriam diversas outras questões que eu poderia trazer desde a forma do modelo de atenção até a discussão de financiamento mas eu acho que eu vou ficar por aqui e aí a partir dessa primeira rodada de conversa com você Carlos a gente abre para as questões que já estão chegando para mim aqui do nosso público tá bom? Contigo Carlos Ótimo Obrigado Gustavo não sei se eu vou conseguir responder tudo mas vou tentar aquecer o debate aqui e as reflexões acho que o primeiro ponto o Brasil ele desde o início da pandemia ele se a gente olha as primeiras medidas além de das medidas de distanciamento físico e social que era o importante que depois foram sendo drenadas foram sendo esvaziadas de algum modo inclusive pelo próprio governo federal através de inúmeras estratégias que era importante nós tivemos um conjunto de medidas muito voltadas para os hospitais e leitos UTI não há a menor dúvida da importância de hospitais e de leitos clínicos e UTI para a COVID eu não tenho a menor dúvida disso mas essa não podia ser a única estratégia duas outras estratégias eram fundamentais e uma delas assentada principalmente na atenção primária saúde que é a vigilância em saúde eu acho que a pandemia ela traz de modo inequívoco como não é possível separar atenção primária saúde nos territórios da vigilância em saúde e para a vigilância em saúde o Brasil deixou de investir de realizar testes o caso do Rio de Janeiro é um dos casos assim que chama bastante atenção e os testes eles tinham o papel de identificar casos contactantes isolamento quarentena que eram medidas complementares às medidas de distanciamento físico e social de modo geral e esses testes faziam sentido estando acoplado a atenção primária saúde pela sua atuação nos territórios o Conexão Saúde mostra muito isso até na matéria do Conexão Saúde que aparece na BBC por exemplo é citado o caso de um rapaz David ou David que estava sem emprego ele precisava trabalhar não sabia o que fazer aí colocaram ele em contato com Conexão Saúde ele se inscreveu lá baixou o aplicativo dados do bem se inscreveu tinha o perfil para teste foi e fez o teste estava positivo a sua casa tinha apenas um cômodo voluntários com assistentes sociais foram ao local buscaram uma solução um outro amigo dele vizinho foi para a casa dele e as irmãs e a mãe cada uma foram para outras casas de parentes que não tinham covid então isso garantiu o isolamento dele e com quentinhas diárias ele e o amigo recebendo através desse trabalho das voluntárias ou seja uma certa política de assistência social de apoio social nesse momento então assim o fato de ter investido muito em leitos UTIs para covid foi importante mas não foi suficiente porque sem essa estratégia o que a gente assistiu nos territórios de modo geral nas favelas e fora das favelas também foi o crescimento contínuo do número de casos com o número de casos casos graves e críticos necessitando de internação com casos graves e críticos necessitando de internações um aumento também da mortalidade nesses casos inclusive com uma mudança de perfil num período mais recente que é a tendência de internações de pessoas mais jovens então esse foi um erro do país não ter investido simultaneamente na atenção primária à saúde e na testagem trabalhando vigilância e atenção primária à saúde conjuntamente além dos leitos UTIs é claro e das estratégias de distanciamento físico e social uma segunda pergunta Gustavo que você trouxe que é uma questão é o Bolsa Família e o auxílio emergencial o que a gente assistiu desde o início do governo atual é uma certa desestruturação desestruturação dos programas de proteção social não é inclusive dos dados nacionais que organizam esses programas de proteção social também não é o adiamento não é do censo ele não é casual a desorganização dos dados no nível nacional que são fundamentais para a gente definir por exemplo se eu quero pensar a imunização nos municípios não é e a composição demográfica desses municípios até para definir prioridades sem o censo isso fica comprometido sem dados nacionais por exemplo das pessoas que precisam de auxílio como o Bolsa Família e dados mais públicos isso fica também comprometido então a gente vem assistindo a desorganização desses programas de proteção social nós tivemos o auxílio emergencial demorado no ano passado sem o auxílio emergencial as pessoas foram às ruas em busca de trabalho renda qualquer outra forma de conseguir um alimento uma renda seja o que for quando o auxílio emergencial cai nos três últimos meses do ano passado a metade 300 reais você já tem matérias mostrando desde o ano passado o que era insuficiente para garantir alimentação gás luz e água por exemplo que são fundamentais as pessoas continuaram a ir à rua a gente assiste a partir de novembro o crescimento de casos e óbitos lentamente em dezembro também em dezembro nós tivemos as festas de fim de ano e a partir de janeiro fevereiro e março vamos lembrar que são os três meses que nós não tivemos auxílio emergencial se sabia que a pandemia ia continuar e não sei exatamente por qual razão mas nesse processo de desorganização das políticas de proteção social o auxílio emergencial demorou demorou e vindo bastante reduzido fazendo com que as pessoas circulassem nas ruas e uma mudança também no perfil da própria pandemia o que pode envolver também as novas variantes de preocupação mas não somente esse perfil de envenencimento da pandemia ele envolve principalmente as pessoas que estão em busca de trabalho nos ônibus cheios nos trens cheios e por aí vai esse período sem auxílio emergencial sem dúvida ele também contribuiu para mais gente circulando nas ruas e os valores que estão previstos atualmente não sendo suficientes para cobrir as necessidades básicas de alimentação na população certamente nós teremos mais pessoas circulando então eu quero chamar a atenção que além de não ter uma política de organização ampla da rede de atenção que incluía vigilância atenção primária à saúde testes a nossa rede de laboratório em saúde pública relativamente sucateada além dos hospitais eleitos UTI COVID as políticas de proteção social falharam contribuindo para isso e por fim acho que o papel da atenção primária à saúde fica bem exemplificado no conexão saúde atenção primária à saúde tem um papel importante junto com a mobilização social em todas as áreas nós não temos o mesmo tipo de mobilização social isso certamente constitui parte de algumas dificuldades e obstáculos mas ela é importante mas a atenção primária à saúde com a sua abordagem territorial com a participação das comunidades acoplando as estratégias de vigilância a continuidade do cuidado para aqueles que já apresentam comorbidades assim como para outras doenças assim como no pós-COVID aguda são fundamentais então eu vejo a atenção primária à saúde aí com um papel fundamental agora durante a pandemia e mesmo após o fim da pandemia porque com o fim da pandemia nós não teremos os fins dos problemas de saúde pelo contrário alguns deles continuarão por meses e talvez por anos é isso obrigado excelente Carlos muito obrigado vamos lá vamos abrir aqui uma primeira rodada de conversas e aí até me disponho a dividir um pouco com você essa temática uma vez que Gulnar não pôde estar conosco algumas das perguntas vamos lá o primeiro bloco de perguntas a Mirna Teixeira são muitos os desafios na pós-pandemia gostaria que os expositores pudessem comentar sobre a pós-pandemia para onde vamos onde precisamos avançar acho que de alguma maneira Carlos tocou um pouco nessas questões mas aí a gente pode complementar vou fazer a rodada aqui primeiro de quatro questões a gente já está com quatro blocos de perguntas que eu já recebi aqui da Ana Laura então vamos lá vamos lá eu gostaria da pergunta do Matheus e aí junto com o Gabriel Mardegã falam sobre a discussão de participação social no combate à Covid como é que podemos pensar a discussão de participação social no combate à Covid e o Gabriel traz mais especificamente pensar a participação agora na campanha de vacinação da Covid divulgação dos postos de vacinação combate sistemático a fake news campanhas para não abstenção na segunda dose cobrança aos órgãos competentes pela aquisição de mais vacinas enfim e assim excessivamente em perspectivas micro e macro como é que a gente pode pensar a participação social também dentro da dimensão da vacinação a própria Ana Laura coloca aqui quais são os principais pontos para a integração federativa em relação ao enfrentamento da Covid-19 então temos essas perguntas na realidade eu acho que são três nesse sentido e uma mais tematizando sobre a questão da participação popular para a outra a outra a questão quer dizer quais são os desafios para onde vamos aonde precisamos avançar e a outra sobre a questão da integração federativa quer começar Carlos então vamos lá vamos começar pela primeira pergunta do Matheus e Gabriel sobre a participação social a participação social sem dúvida é desejável e o exemplo da conexão saúde na Maré mostra bem isso tem redes da Maré as redes da Maré envolve uma grande mobilização em várias ações são muito importantes num conjunto de favelas que tem 140 mil pessoas o que é mais que a maior parte dos municípios do país ou seja 0,7% dos municípios brasileiros tem mais de 100 mil habitantes então só para ter ideia da dimensão desse trabalho e dessa mobilização da rede de Maré mas eu acho que também se é algo desejável e importante nós não podemos esquecer que as unidades básicas de saúde atenção primária saúde também está presente em várias outras áreas onde eu não tenho uma forte mobilização social por vários aspectos e processos históricos ou uma participação social fraca ou também em áreas onde a participação social é de algum modo inibida áreas ocupadas por milícias ou pelo tráfico de drogas a gente não pode esquecer disso também que de algum modo essas áreas comprometem de certo modo a participação social ou inibem apontando para a importância da participação do Estado no enfrentamento do tráfico de drogas assim como das milícias ou seja de todos aqueles grupos armados que de algum modo inibem a participação nessas comunidades agora ao mesmo tempo nós sabemos que sem uma forte participação social nos territórios o enfrentamento não só dessa pandemia mas mesmo de epidemias vamos pensar sarampo dengue zika chikungunya ou febre amarela ou tantas outras ela fica relativamente comprometida os profissionais de saúde tem um papel fundamental a sua sensibilidade para a participação social e seu envolvimento nesse processo é fundamental mas nós não podemos exigir dos profissionais de saúde a responsabilidade por tudo que ocorre no território os profissionais de saúde como eu disse e como é importante observar eles constituem parte dos atores dos sujeitos nesses pontos de cuidado só que os pontos de cuidado uma ideia de vastidão do cuidado eles incluem não só os serviços de saúde mas vão muito além dos serviços de saúde então eu vejo aí o setor saúde com um papel importante nesse processo de fortalecimento da mobilização social mas também tendo devido cuidado de reconhecer que o setor saúde não pode se responsabilizar por tudo que ocorre no território ele pode também ser um autor um autor participante no sentido de estimular de participar mas também ele tem que se proteger de certo modo e aí eu lembro dos territórios principalmente ocupados por grupos armados sejam eles quais forem na pergunta da Ana Laura eu vou trazer dois aspectos importantes Ana com a ausência do governo federal no sentido de estabelecer uma estratégia nacional estados e municípios de algum modo tem se organizado para enfrentar a pandemia mas promovendo algum nível de integração mas não como a integração federativa como ela foi pensada a partir da constituição de 1988 ou a partir de um pacto federativo eu cito como exemplo o fórum de governadores o consórcio do nordeste por exemplo que vem reunindo governadores seja por região consórcio do nordeste ou governadores de todo o país para o enfrentamento da pandemia principalmente no fim do segundo semestre do ano passado e no início desse ano a gente vale lembrar também alguns municípios que tem se aliado em estratégias vamos lembrar por exemplo que nas medidas de distanciamento físico e social adotadas recentemente pelo município do Rio de Janeiro e o CRIO o município do Interói no sentido de adotar conjuntamente as mesmas medidas mas os municípios do Rio de Janeiro e o município de Niterói eles tem como vizinhos Rio de Janeiro Duque de Caxias Nova Iguaçu que são municípios muito grandes em termos populacionais o município de Duque de Caxias não adotou as mesmas medidas e exerce forte pressão no sistema de saúde do município do Rio de Janeiro a mesma coisa a gente pode pensar o município de Niterói que tem fronteira com o município de São Gonçalo que está entre os maiores municípios brasileiros os municípios com mais de um milhão de habitantes então o município de Niterói sofre forte pressão também do município de São Gonçalo e no observatório a gente tem trabalhado com a ideia o tempo inteiro que não adianta trabalhar não é que não adianta é muito importante que o município adote medidas eu cito o exemplo de Araraquara a gente tem utilizado como exemplo que reduziu muito o número de casos óbitos e internações hospitalares por covid assim como o município do Rio de Janeiro e o município de Niterói adotando essas medidas mas se os municípios vizinhos não adotam as mesmas medidas você tem forte pressão mas 50% das internações há uma semana atrás em Araraquara eram de outros municípios não eram do município de Araraquara o mesmo ocorre com o Rio de Janeiro por exemplo em Niterói então essas medidas tem que ser adotadas na perspectiva de regiões de saúde ou numa perspectiva regional ou em outros arranjos regionais o mesmo a gente fala para a questão dos estados se Rio de Janeiro adota medidas mas São Paulo e Minas não adotam ou vice-versa os municípios que fazem fronteira que tem limite com esses outros estados você tem uma grande circulação de pessoas que é o que está acontecendo por exemplo no Amazonas em São Gabriel da Cachoeira que faz fronteira com outros municípios inclusive de outros países a circulação de pessoas vem exercendo fortes pressões no sistema de saúde que fazem fronteiras então na ausência de uma estratégia nacional integrada envolvendo os estados e os municípios tem contribuído de outro modo para que a pandemia não só prossiga mas como as estratégias de controle não tenham sido suficientes os municípios tem individualmente adotado as medidas mas sem que elas sejam adotadas numa perspectiva regional ou mesmo interestadual você contribui para uma doença em que a transmissão envolve a circulação de pessoas e a transmissão aérea para que você quase que boicote as medidas de enfrentamento de controle da pandemia então de algum modo que nós temos assistido são decisões ações que de algum modo boicotam as medidas de enfrentamento da pandemia em todos os níveis e isso vale também para a questão da integração federativa é isso agora é com você Gustavo excelente Carlos vamos lá queria tentar trazer algumas discussões a respeito das perguntas a primeira em relação a participação a gente precisa entender talvez um pouco a diversidade do campo da saúde e os processos de trabalho da saúde da família no Brasil nós temos tido um debate muito importante a respeito de como organizar o processo de trabalho na atenção à saúde da família no sentido de promover melhores resultados resultados no sentido dos controles das doenças e tudo isso isso acabou marcando uma estratégia de gestão do processo de trabalho particularmente centrada em metas e indicadores e inclusive também em remuneração por desempenho eu queria chamar a atenção desse ponto porque algumas das dimensões principalmente as dimensões de maior participação comunitária maior mobilização social a expansão de estratégias territoriais no sentido de poder identificar suas potencialidades e maior diálogo em muitos lugares não foram muito valorizados isso acaba criando um certo distanciamento em alguma coisa que é muito cara para a atenção básica em saúde que é exatamente essa possibilidade de diálogo com os territórios e organizações com os territórios com os grupos para desenvolvimento de ação que sejam mais adequadas para responder aos problemas sociossanitários daquela população porque se a gente está trabalhando com o conceito ampliado de saúde a gente tem que entender que os problemas de saúde eles não são unicamente uma questão individual ou fisiológica ou virológica se vocês quiserem mas ela é fruto de uma interação com a sociedade com os modos e processos de organizar e de produzir a vida em determinados contextos por isso que a gente trabalha de uma maneira muito próxima do conceito de território de Milton Santos como um conceito como uma ideia de um território vivo dinâmico e interativo então eu queria chamar a atenção para esse ponto muito mais no sentido de que mais uma vez precisamos de uma atenção primária potente em diálogo permanente com os territórios com os grupos sociais aos quais ela é a principal responsável sócio-sanitária nós somos a principal instituição dispositivo do estado que está presente dentro das instituições na articulação com outros dispositivos mas a capilaridade que a atenção básica tem no país em diferentes territórios em diferentes contextos ela é uma potência todos nós sabemos disso então esse diálogo ele é fundamental para que se possa promover incrementar aperfeiçoar né e potencializar as ações de participação social que nesse momento seriam fundamentais e nesse momento a gente poderia ter salas de situação funcionando de uma maneira virtual ou de maior diálogo nós tentamos fazer isso pelo observatório né de tentar criar salas de situação criamos movimentos estratégias importantes com alguns grupos de movimentos de favela mas isso poderia ter sido potencializado numa escala muito maior e que ajudasse e assessorasse inclusive o planejamento e formulação de resposta mais fundamentadas né e mais amplas no sentido do enfrentamento da covid-19 então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar porque ainda mais né os nossos residentes nossos alunos e outros pesquisadores aqui também presentes no sentido de poder se repensar e fortalecer essa ideia né da atenção básica em saúde como um mobilizador como um ator social e um ator de promoção da cidadania cidadania não só como no sentido individual mas também coletivo né então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer o segundo ponto Carlos abordou a questão do problema do nosso pacto interfederativo né nós tivemos governadores inclusive do nordeste com atuações assim primorosas importantes né no sentido da proteção à vida né então nós tivemos também municípios e tudo mas como Carlos bem colocou se não for uma ação coordenada e fortalecida pelo governo federal que é na responsabilidade não só da constituição mas também da regulamentação né da lei 8080 como principal coordenador das ações durante desastres e crises sanitárias como nós estamos vivendo né a gente faz o trabalho pela metade ou muito fragmentado né e isso não diz respeito unicamente uma questão de gestão política né diz respeito também a questão de financiamento mais de 50% do orçamento da saúde está na mão do governo federal é importante que se diga boa parte das ações inclusive a própria atenção à saúde da família ela é de indução financeira federal então você tem questões importantes de formas de indução coordenada dialogada e pactuadas com o governo e aí fazendo também essa dobra com a discussão da participação e da organização territorial da atenção à saúde é fundamental que a gente fortaleça toda a ideia de descentralização e de regionalização porque isso também seria um outro ponto fundamental para que a gente pudesse organizar e hierarquizar e tornar mais resolutiva a rede de atenção em relação à covid-19 e as suas repercussões mas também a outros problemas de saúde né o que nós vivemos por exemplo na região amazônica ela é de uma grande concentração né das alta complexidade e tal em poucas regiões o que fazia com que o deslocamento de pessoas acesso a suprimentos e uma série de coisas fosse extremamente desigual mais uma vez a atenção primária tem um papel fundamental no levantamento dessas evidências desses problemas e tudo isso então eu acho que essas são questões muito fundamentais para a gente poder pensar nesse pacto interfederativo outra questão também que dividiu muito e eu acho que tem uma determinação que a gente tem chamado da determinação política da pandemia né no sentido da falsa dicotomia entre defesa da vida e defesa da economia né eu acho que essa é uma falsa dicotomia e que acabou trazendo concepções muito diferentes ora se o Brasil não pode parar então vamos para a concepção da ideia de imunidade de rebanho quanto mais pessoas se contaminarem né o Brasil continua circulando a gente continua defendendo a economia se controla essas questões as lutas contra a questão do distanciamento social isso faz parte de uma série de valores que estão presentes na nossa sociedade e que estão hoje em luta numa arena política e uma arena que eu posso dizer também ética no sentido de que sociedade queremos eu me lembro muito bem de um prefácio de um livro já um pouco mais antigo que foi um livro na época da AIDS a construção da solidariedade que foi coordenado pelo Richard Parker e há um prefácio do Jurandir Freire Costa é um psicanalista também professor do Instituto de Medicina Social em que ele dizia o seguinte a sociedade a solidariedade ela é um valor ela é uma crença e se a gente não defender esse valor ela deixa de existir então são questões muito importantes para a gente perceber de que tipos de valores estão estruturando eticamente a nossa sociedade e os nossos processos de trabalho inclusive na saúde da família então seria um pouco esses dois pontos que eu gostaria então de estar dialogando aqui com vocês com o Carlos no sentido de acrescentar aqui algumas outras lentes e alguns outros olhares queria também aproveitar para fazer uma propaganda do lançamento que nós tivemos há duas semanas atrás nós tivemos um lançamento também derivado do observatório de um site destinado a um guia de orientação para a sociedade para políticas públicas em relação aos impactos sociais da covid-19 até depois vou ver se eu compartilho com vocês aí no youtube no chat o link então é um conjunto de materiais que nós organizamos com apoio da embaixada britânica e da welcome trust no sentido de tentar criar peças de comunicação e ao mesmo tempo estruturação de propostas no sentido de orientar e de combater determinadas formas de desinformação e opressão a determinados grupos ele está organizado em três grandes grupos a discussão sobre populações indígenas a discussão das favelas e as discussões sobre iniquidade de gênero vale a pena visitar o site e na semana passada nós tivemos o lançamento do livro também do observatório que é o impacto sociais da covid-19 no Brasil é uma coletânea de vários trabalhos todos frutos de pesquisa de diferentes pesquisadores não só da Fiocruz mas como também de outras universidades no Brasil que visaram analisar esses impactos sociais e muitas das temáticas que nós estamos discutindo aqui estão presentes lá tratando de populações moradoras de favela populações indígenas idosos e uma série de outras populações vulnerabilizadas bem como uma análise das respostas à covid-19 no Brasil então ficam essas duas propagandas aí o livro está disponível ele é gratuito ele é organizado publicado pela editora da Fiocruz eu organizei junto com os meus colegas Sérgio Rego Esther Paiva e Jan Segata e nós temos mais de 60 autores nesse trabalho são muitos capítulos e muitas temáticas que eu acho que vale a pena visitar deixa eu voltar um pouco aqui Carlos então nós temos uma questão aqui hiper importante sobre a discussão da fome e da segurança alimentar qual seria mais ou menos assim o papel da atenção primária os desafios do enfrentamento em relação a covid-19 em relação a segurança alimentar e nutricional houve várias citações aqui sobre a campanha já do saudoso Betinho quem tem fome tem pressa e o quanto a questão já da crise econômica da austeridade fiscal e agora com a covid-19 aumentou o panorama da discussão da insegurança alimentar da pobreza e da fome no país eu acho que essa é uma questão importante e aí eu acho que também tem uma discussão sobre a necessidade de políticas estruturais a Mirna Teixeira levanta a atenção de que houve muitas pessoas sem CPF sem renda formal que tiveram inclusive dificuldade de acesso ao auxílio emergencial no sentido da necessidade de criação de políticas públicas para continuidade para garantir o acesso a essas famílias isso é um comentário da Kézia Ferreira enfim logicamente temos uma avaliação que o auxílio emergencial no patamar atual ele não será suficiente e nem será suficiente ele sozinho sem a articulação de outras políticas que visem a recuperação e a proteção da vulnerabilidade social durante e depois da covid-19 importante a gente dizer isso que depois da covid-19 nós temos um impacto enorme no sentido de atender os desafios que estão colocados temos uma outra discussão aqui sobre a participação social Mateus a participação social no planejamento local o que é possível de relustividade necessidade das políticas públicas é motivo sim de luta mas como construir com a população eu acho que eu tratei um pouco dessa questão também quando eu estava falando sobre isso também foi mais um comentário a questão do conceito de sidemias a Denise Barros ressalta mais uma vez Carlos e aí nesse sentido tem vários elogios a sua apresentação apresentação muito boa as pessoas aprenderam muito com ela tratou em pontos fantásticos e a Denise faz um comentário aqui sobre o conceito de sidemia essa é uma compreensão ampliada de todos os aspectos que envolvem a doença e precisa ser mais abordado junto aos profissionais e na formação queria chamar a atenção que o conceito de sidemia sim ele é importante mas também nós não podemos jogar fora o conceito ampliado de saúde com o qual nós já trabalhamos há bastante tempo e com a nossa chamada determinação social do processo de saúde e doença que são conceitos muito caros para a medicina social latino-americana e para a saúde coletiva que são questões muito importantes que eu acho que nós já trazemos essa trajetória já há algum tempo e eu acho que o norte global entre aspas tem descoberto bastante dessas relações mais recentemente em relação a estratégias epidemiológicas estaremos agora a Maria Alice prestes a chegada de uma nova cepa vinda da Índia e não possuímos estratégias para diminuir essa transmissão quais são as sugestões que Carlos e a mesa teriam no sentido de poder conter a transmissão dessa nova cepa a necessidade de controle de fronteiras quando a maioria dos países do mundo já fazia isso no início da pandemia fato que explicita a barbárie do atual governo e que seria então inapoiável nesse sentido mais uma vez a fala do Gabriel fazendo uma crítica importante a essa forma de condução do governo atual Zé Wellington falando mais sobre a perspectiva do território a maré é um território com atividade social organizada ação histórica de intelectuais orgâneos inclusive Marielle Franco impressiona essa potência na redução da pandemia seria um caso de estudo a potência da maré e a sua capacidade de resposta acho que temos só mais não é isso mesmo acho que é isso né Ana Laura essas são as questões desse bloco por enquanto não temos mais perguntas e aí Carlos devolvo a palavra para você obrigado Gustavo vou procurar não sei se responder mas falar sobre vamos lá acho que a primeira coisa é o processo de trabalho o que a gente vem assistindo nos últimos anos uma tentativa de padronização do processo de trabalho na atenção primária saúde na estratégia de saúde da família entre elas e o uso de indicadores indicadores que pouco produzem indicadores para o monitoramento das situações são muito mais indicadores para uma gestão do processo de trabalho do que indicadores de saúde necessariamente que seriam fundamentais para mim o principal indicador da atenção primária saúde de modo geral seria por exemplo a melhoria da qualidade de vida a redução de doenças de agravos nos territórios e se a importância da atenção primária saúde está exatamente na sua possibilidade no seu potencial de atuar nos territórios e atuar nos territórios é não só estar num espaço físico mas atuar nos territórios envolve atuar com as instituições com os atores e com as pessoas que estão presentes nesses territórios sem isso você não tem uma atenção primária saúde efetivamente territorializada e o maior indicador de sucesso da atenção primária saúde seria exatamente a sua capacidade de envolver esses diferentes atores e sujeitos dos territórios nos processos de cuidado prevenção e controle de doenças e isso muitas vezes não será expresso não se encontrará expresso nos indicadores quantitativos que muitas vezes poucos são utilizados até para uma gestão do próprio trabalho mas essa é uma tendência e essa tendência a gente assiste também em vários outros âmbitos até na pós-graduação também com os indicadores de publicações não que publicações não sejam importantes publicar é uma tarefa do pesquisador porque é tornar público os resultados das suas pesquisas mas quando a publicação se converte em algo numérico ou principalmente numérico ela perde a sua função porque o pesquisador é também um professor então muitas vezes nós temos excelentes professores que podem não ser credenciados porque não atingem os valores numéricos estabelecidos então essa é uma distorção dos tempos atuais e essa distorção ela afeta todos os modos de trabalho e vida e ela tem que ser enfrentada também nesse processo um segundo aspecto é a questão da determinação política quer dizer nós trabalhamos o conceito de sindemia trabalha muito com a ideia da interação entre os aspectos biológicos e políticos isso não é novidade para nós herdeiros da medicina social latino-americana e da saúde coletiva na saúde coletiva a determinação social os processos de determinação social determinantes sociais eles são fundamentais para compreender os processos de saúde e doença e nós não temos como compreender os processos de saúde e doença somente a partir dos vírus ou dos agentes causadores de doença não é e também das próprias características das doenças na sua evolução sinais sintomas e por aí vai você não tem como compreender um processo de saúde e doença sem compreender as condições de vida e você não tem como compreender as condições de vida sem compreender os processos políticos que determinam não é a alocação de recursos quem será beneficiado em detrimento de quem quem será privilegiado não é que populações eu vou proteger e que populações eu deixarei desprotegidas isso são processos de escolhas políticas e esses processos de escolhas políticas envolve muitas vezes não só o presidente da república um governador e um prefeito mas também vereadores deputados estaduais e deputados federais então olhar esses processos de escolhas políticas significa olhar esses processos que conformam a política no país esses processos que conformam a política no país eles conformam os processos de determinação social vamos lembrar que a atenção primária à saúde vem sofrendo reveses que antecedem a pandemia eles começam a se intensificar desde o governo Temer e continuam no governo Bolsonaro inclusive com o ministro da saúde Mandetta em maio como bem alertou a Gulnara então a gente não pode desconsiderar esse processo histórico social político que vai determinar o enfrentamento da pandemia e no enfrentamento da pandemia é claro que o governo central federal tem um papel muito importante mas ele não está sozinho nesse processo nesse processo que boicota as medidas de distanciamento físico e social nesse processo que retarda o auxílio emergencial nesse processo que só agora só agora um ano depois que nós passamos a ter campanhas do governo federal sobre o uso de máscaras só um ano depois da pandemia e são escolhas políticas e essas escolhas políticas envolvem valores valores por exemplo de achar por exemplo que os pobres estão querendo viver demais tem pobre querendo viver 100 anos imaginem isso no Brasil tem gente dizendo isso essas pessoas jamais ficaram alarmadas quando os ricos vivem 100 anos 90 anos ou mais mas elas ficam alarmadas quando os pobres querem viver mais tem gente que fica alarmada quando os pobres conquistam a chance de mobilidade social entrando nas universidades públicas tendo apoio do governo federal para estudar para ganhar autonomia habilidades conhecimentos que vão proficiar que o país possa crescer também então assim nós temos valores que se mesclam com escolhas políticas onde um ditado popular farinha pouca meu perão primeiro é o que rege o pensamento de parte da elite política e econômica desse país sem entender que quanto mais pessoas nós tivermos com acesso integral aos estudos a proteção social ao emprego a renda melhor se torna o país para todos essas pessoas ainda não entenderam que não há vacina para alguns se não tiver vacina para todos as novas variantes o risco de infecção vem mostrando isso não há uma imunidade para um se não houver imunidade para todos é isso que a pandemia nos ensina e é isso que deveríamos ensinar como valores e como políticas de proteção social e de enfrentamento das pecárias condições de vida não é trabalho e saúde de uma parcela significativa da população brasileira e é nesse processo que a segurança alimentar um país que chegou a erradicar a fome não é volta a ter a fome no seu mapa volta a ter a insegurança alimentar no seu mapa e bem lembrado eu estava olhando o chat alguém colocou não lembro se foi a Denise ou outra pessoa Denise Barros uma das primeiras medidas do governo atual por exemplo foi o fim dos conselhos entre eles o conselho de segurança alimentar e nutricional então o que nós estamos vivendo hoje do aumento da fome não é só a pandemia não é só o vírus se a gente achar que é só a pandemia é só o vírus nós estamos naturalizando a pandemia e o vírus eles não podem ser naturalizados o vírus resulta de uma série de processos biológicos inclusive a sua possibilidade de cruzar e pular espécies mas isso não pode ser dissociado de processos inclusive sociais e ambientais no médio e longo prazo como também processos no curto prazo que fazem com que o Brasil ocupe hoje o maior número de óbitos por covid no mundo que o país tem um dos piores indicadores de enfrentamento da covid no mundo isso não é por acaso isso não pode ser naturalizado então a insegurança alimentar que torna determinados grupos populacionais mais vulneráveis às doenças a todas as doenças inclusive a covid ela resulta de escolhas políticas escolhas perversas escolhas que tem valores mas valores perversos isso precisa estar muito claro e nesse processo nesse processo também acho que foi a pergunta da Maria Elice que nós temos os precários dos precários nós temos os sem CPF os sem celular que não consegue o auxílio emergencial os sem nada os que estão excluídos de tudo aqueles que estão na absoluta miséria completamente ao Léo restabelecer um estado de bem-estar social de proteção social restabelecer não porque nós nunca tivemos não é mas restabelecer os primeiros passos que nós demos numa política social mais ampla inclusiva é um passo fundamental e sem isso nós não só seremos incapazes de enfrentar de forma adequada essa pandemia como estaremos muito vulneráveis as outras não só as outras mas as diferentes ondas que podem resultar dessa pandemia inclusive com o tema das novas variantes nós temos a variante indiana já tivemos a variante inglesa a variante brasileira a variante sul-africana e quanto mais nós temos a propagação mais o risco de novas variantes surgirem não é essas novas variantes elas certamente se colocam como desafio hoje algumas de nossas vacinas elas já foram capazes de serem adaptadas a essas novas variantes porém nós não sabemos até que ponto elas serão capazes eu vou lembrar que logo no surgimento da variante inglesa foram realizados estudos comparando algumas vacinas eu não lembro o nome de todas a sua eficácia no Reino Unido e na África do Sul para duas vacinas a eficácia no Reino Unido era maior que na África do Sul o que significa que o contexto social e o contexto das condições de vida da população tem um impacto também na eficácia das vacinas e também foi comparada a mesma outra vacina a eficácia nos Estados Unidos e eficácia na África do Sul e eficácia na África do Sul também era menor do que nos Estados Unidos então assim eu quero chamar a atenção que as variantes de preocupação como a variante indiana sem dúvida elas são um alerta elas vão requerer de nós todos os investimentos no monitoramento inclusive genômico dessas novas variantes algo que nós investimos pouco no médio prazo e vamos ter que fazer no curto prazo mas significam sem dúvida um grande desafio e por fim o pacto federativo eu não vou me prolongar muito eu acho que eu já respondi mas sem esse pacto nós nos tornamos incapazes de enfrentar não só essa como as próximas pandemias nós estamos organizando um dos livros do observatório da Covid-19 além do impacto social que foi organizado pelo Gustavo Estero Sérgio Rego e o Segata também e do outro livro que foi organizado o Diplomacia da Saúde pelo Paulo Busch nós temos um outro comparando a resposta de diferentes países na resposta de diferentes países a integração entre os diferentes estados e diferentes municípios foi fundamental não ter isso como uma estratégia política do governo central no enfrentamento da pandemia sem dúvida também nos torna ainda vulnerável essa pandemia e as próximas é isso Gustavo ótimo Carlos excelente eu acho que você traz mais uma vez esse conjunto de questões e articulações eu queria apenas tentar lembrar também são questões que fazem parte muito fortemente daquilo que nós estamos vivendo no país a nossa forma de condução a nossa forma de condução e a gente poderia então pensar no de como é que isso se estabelece na relação com a essa dinâmica global também eu gostaria de chamar um pouco a atenção para isso a gente tem visto o Paulo Bus o Centro de Relações Internacionais em Saúde fazendo uma série de debates e discussões muito pautados na discussão da diplomacia da saúde e a gente também precisa ver um certo movimento de um lado de protecionismo em relação muitas vezes à vacina de protecionismo e fechamento de fronteiras enquanto mais uma vez de que maneira a gente tenta construir nesse mundo valores mais fortes sobre a solidariedade então acho que essas são questões importantes que eu gostaria de trazer que também tem impacto porque algumas das nossas questões que se passam no Brasil elas também não são exclusivas do Brasil existe uma discussão também geopolítica importante da forma como o capitalismo vem se organizando e a pandemia ela é de um lado um grande obstáculo a essa expansão e do capital mas ao mesmo tempo também uma grande oportunidade para essa própria expansão e proteção do capital não à toa você teve durante a crise da Covid-19 ainda tem um aumento de fortunas não só no Brasil e no mundo então aumento de concentração de riqueza no momento que você deveria exatamente estar tentando fazer o mínimo o máximo de distribuição para você amortecer ou mitigar os impactos da Covid-19 seja do ponto de vista tecnológico seja do ponto de vista da oferta de insumos para produção de vacinas kit diagnóstico oferta de respiradores e tantas outras coisas que se passam por aqui se vocês imaginarem por exemplo a situação do continente africano e muitos dos países do continente africano a situação ainda muito muito pior no sentido de que nem vacina chegou em alguns países esperando a iniciativa COVAX da Organização Mundial da Saúde então e do ponto de vista internacional é importante dizer nós não temos visto muitos trabalhos sistematizando o papel da atenção primária em saúde na resposta à Covid-19 são poucos os trabalhos eu acho que o trabalho da rede de pesquisa tem sido da rede de pesquisa de APS vinculada a Brasco tem sido fundamental no sentido da produção de evidências recomendações diretrizes e tudo isso então são essas questões que eu gostaria de levantar um pouco com vocês temos alguma mais uma questão aqui também da Maria Alice como os agentes de saúde podem ajudar na vigilância de pessoas que tenham adoecido como potencializar as atividades remotas nesse processo de vigilância bom nós temos tido ações muito interessantes no Conexão Saúde esse trabalho também vinculado a maré de tecnologia de telemedicina de uma série de coisas aumentando as ações de vigilância de orientação à população mostrando que isso é possível e gostaria de chamar um pouco a atenção eu estou apoupando você um pouco Carlos no sentido de e depois também passo para você para você também poder falar esse respeito em relação ao papel dos agentes comunitários de saúde eu queria chamar a atenção do trabalho que a escola politécnica de saúde tem feito no sentido de tanto falar do possível e potente papel dos agentes comunitários de saúde como também da precarização desses trabalhadores durante a pandemia no sentido da dificuldade de acesso à EPI as questões da qualificação desses profissionais de saúde para atuação na ponta a questão da oferta também de kits diagnósticos para que a gente pudesse fazer uma vigilância mais precisa mais clara o que o Carlos falou a respeito por exemplo da quantidade de pessoas de testes que nós temos é um número completamente incerto as últimas estatísticas que nós tínhamos diziam respeito ao número de testes que tinham sido feitos eram bem próximos do número de casos que tinham sido diagnosticados então muito provavelmente nós só estamos testando aqueles que já estão sintomáticos e já estão contaminados então esse é um grande problema alguns epidemiologistas dizem que isso já é tarde uma vez que a transmissão comunitária já se deu mas muitos de nós continuam defendendo a detecção identificação e aumento do número de testagens para a população de uma maneira geral no sentido até mesmo de criar estratégias de coordenação então por exemplo isto é um papel da atenção primária fundamental outro papel fundamental do agente comunitário não só como mobilizador social mas também como educador esse corpo a corpo que é tão difícil no sentido da gente desconstruir a desinformação desconstruir as fake news poder expandir um pouco mais essa questão de poder transmitir informações confiáveis nós hoje por exemplo temos um trabalho importante que está sendo feito por parte do grupo dos impactos sociais em relação a populações indígenas no sentido de muitas informações que chegaram aos indígenas dizendo que a vacina não era segura então estamos com um trabalho enorme no sentido de comunicação a esses povos indígenas para poder aderir e diminuir a hesitação vacinal e nesse sentido o trabalho ele não é de convencimento o trabalho é de diálogo o trabalho é de transmissão de conhecimento o trabalho ele não é um trabalho de cima para baixo o trabalho é um trabalho na medida do possível no corpo a corpo no diálogo e tudo isso então nesse sentido os agentes comunitários de saúde os agentes comunitários indígenas de saúde tem um papel fundamental em diversas áreas em diversas regiões então eu queria chamar a atenção para isso e dialogar um pouco aí com o Carlos eu não sei Maria Alice em função do número de perguntas o que vocês acham a gente vai faz mais uma rodada e vai conduzindo para o final da mesa o que vocês acham queria ouvir um pouco vocês em relação a isso Maria Alice Ana Laura Mirna Oi Gustavo eu acho que a gente podia finalizar agora com o conjunto das últimas perguntas e aí a gente já faz as considerações finais podemos? Podemos podemos é que a última questão foi essa que eu coloquei que era sua que a Ana Laura passou para mim então essa era a última questão que eu tinha aqui não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa nesse sentido eu passaria a palavra então para o Carlos para fazer alguns comentários e uma fala de encerramento depois eu também faço uma fala de encerramento e passo para Maria Alice no sentido de poder encerrar essa atividade e dar as informações para as próximas atividades da jornada do ciclo de debate ótimo então Carlos com você aí seus últimos comentários sua palavra não de despedida mas de até logo porque ainda temos muitas conversas muitos diálogos e é muito feliz aí com a nossa nossa conversa aqui nessa mesa então acho que para responder eu vou voltar ao slide que eu não vou não precisa colocar de novo não até eu vou depois disponibilizar o slide para quem quiser ele fica público não sei se fica no ciclo de debate enfim ele vai estar disponível para quem quiser passar que é entre objetos e sujeitos as múltiplas faces das intervenções e cuidados da pandemia em que eu recorri ao Nalmar e ao Conexão Saúde o Nalmar por ajudar a gente a compreender os diferentes níveis de intervenção que vai do molecular ao político e eu posso pensá-los a partir de uma certa sequência temporal e posso pensá-los a partir de uma hierarquia também mas posso pensá-los também como horizontais como simultâneos por isso que o Nalmar trabalha com a ideia de holopatogênese porque você tem uma hierarquia que ao mesmo tempo é horizontal você tem uma hierarquia e ela é horizontal simultaneamente se ela é horizontal simultaneamente ela nos obriga enquanto sujeitos enquanto pessoas a trabalhar também na horizontalidade a trabalhar na horizontalidade significa trabalhar com diálogo com diálogo com esses sujeitos esses sujeitos com os quais nós vamos trabalhar para prevenir para controlar que nós vamos trabalhar para que eles possam se recuperar para que eles possam ficar bem de saúde para que eles possam ter qualidade de vida mas dialogar também com inúmeros outros atores sociais políticos econômicos no sentido de construir outras formas de enfrentamento não só dessa pandemia mas dos problemas de saúde dos problemas sanitários dos problemas sociais que nós vivenciamos na atualidade então a questão do diálogo entre atores e entre sujeitos me parece ser uma questão central e nesse diálogo não só os agentes comunitários de saúde até porque muitos deles vivem e conhecem a comunidade tem um papel central e importante mas eles não são os únicos esse diálogo envolve técnicos de enfermagem enfermeiros enfermeiras médicos médicas psicólogos psicólogas homontólogos odontólogas enfim todos os profissionais de saúde por exemplo que estão envolvidos na atenção primária saúde não tem a pretensão de esgotar todas as profissões aqui mas eu quero chamar a atenção para todos os profissionais esse diálogo inclusive tem relação com quem já ouviu o relato por exemplo da experiência dos médicos cubanos das populações e muitas vezes de não todos os médicos mas médicos brasileiros o maior elogio que se tinha os médicos cubanos era eles ouvirem era eles conversarem eles quererem saber da sua condição de vida e das vezes também das suas condições de trabalho que era fundamental então eu quero chamar a atenção que o diálogo é um elemento central eu acho para o enfrentamento da pandemia nós estudamos no observatório o tempo inteiro diferentes medidas de compreensão e de enfrentamento da pandemia no nível macro mas no nível micro dos territórios onde as ações acontecem o diálogo é fundamental e para já caminhando para o encerramento eu queria muito agradecer o convite o Edton foi a primeira pessoa que fez o convite então eu quero muito agradecer depois é reforçado pela Maria Alice o Gustavo também no domingo que está coordenado a mesa Ana Laura Mirna depois que encontrei aqui foi um prazer estar com a Gulnara a Gulnara ela deve ter o reconhecimento de todos nós porque a Gulnara foi uma liderança incansável no trabalho e na capacidade de mobilização de diferentes atores dentro e fora da saúde coletiva para o enfrentamento da pandemia na perspectiva da saúde coletiva e o enfrentamento da pandemia vai além da própria pandemia como ela bem chamou a atenção e reforçar isso que sem essas redes de mobilizações essas redes de atores diversos de diferentes lugares nós não teremos como enfrentar essa pandemia e mesmo outras sem estarmos juntos e em diálogo mas juntos em diálogo num projeto político onde os valores da vida da vida justa para todos da promoção da saúde do direito à sustentabilidade ambiental à qualidade de vida à qualidade ambiental são valores fundamentais valores de respeito à vida de respeito ao outro não se faz política sem valores sem princípios então estarmos juntos em diálogo com esses valores é fundamental então deixo aqui o meu muito obrigado a todos a todos vocês que me convidaram a todos vocês que nos assistiram obrigado Obrigado Carlos queria mais uma vez saudar tua apresentação teu diálogo tua sempre aberta disponibilidade ao diálogo apresentação compartilhamento de toda a experiência que tem se acumulado não só no observatório mas também em toda a sua experiência Carlos também é coordenador de um centro sobre desastres que tem feito trabalhos também maravilhosos importantes no sentido das respostas a tragédias de Mariana de Brumadinho enfim então também queria ressaltar esse outro e mesmo chapéu do Carlos com esse trabalho bom com palavras finais aqui queria também mais uma vez agradecer o convite de estar aqui primeiro também pelo Zé Wellington Maria Alice Mirna Ana Laura todos os colegas aqui residentes colegas pesquisadores outras autoridades que estiveram presentes que estão presentes aqui conosco enfim dizer que essa foi uma mesa maravilhosa onde a gente dialogou aprendemos muito e que eu acho que é muito a cara da residência essa perspectiva esse olhar interdisciplinar amplo em defesa do direito à saúde em defesa do SUS em defesa de um mundo e de um Brasil mais justo para todos e todas guardadas nossas diversidades sejam elas regionais territoriais culturais no sentido do reconhecimento dessa diversidade então eu tenho muito carinho pela residência que já dei aula em muitos momentos na residência sempre fui muito bem acolhido por nossos colegas então eu meu muito obrigado mais uma vez e eu queria apenas colocar aqui algumas uma última reflexão no sentido do desafio que todos nós temos pela frente ele não é pequeno não só um desafio como profissionais de saúde mas também um desafio enquanto cidadãos brasileiros nós temos agora um desafio muito grande de fazer desse país um lugar melhor mais democrático e que possamos juntos poder abrigar aqui uma corrente um etos institucional comunitário de defesa da vida de defesa da democracia de defesa do diálogo que é tão importante para que a gente possa enfrentar esses desafios atuais e o desafio que certamente teremos pela frente é momento de muita união nós estamos agora em momentos de muitos embates e arenas político-ideológicas e é momento de muita união é momento da gente dialogar dialogar até mesmo com o diferente com o diferente completo de nós então muito mais no sentido de evitarmos a reatividade ou a polarização ou mesmo o ódio né e esse ódio que querem com que qual nós nós sintamos também esse ódio nós devemos combatê-lo nós precisamos ir para o diálogo nós precisamos ir para a valorização de crenças de valores e de pressupostos éticos que façam da nossa sociedade uma sociedade mais solidária mais justa e a atenção primária tem um papel fundamental nisso minha crença na atenção básica no Brasil desde o seu início eu pude vê-la se constituir enquanto política sua expansão é maravilhosa nós tínhamos uma mostra que o Ministério da Saúde fazia que era a mostra da atenção básica onde tinha experiências do Brasil inteiro e infelizmente essas mostras não existem mais e nós podíamos ver a beleza a força a pujança a potência da atenção básica em saúde em diversos territórios precisamos retomar precisamos fazer com que esse movimento ainda exista exista persista e resista muito obrigado a todos a todas eu passo a palavra então para Maria Alice para fazer um encerramento e também convidar vocês a estarem junto conosco nas outros eventos do ciclo de debates durante essa semana um abraço a todos e muito obrigado Olá muito obrigada muito obrigada Gustavo pela mediação e não só mediação mas pelo diálogo que você estabeleceu com o Carlos Carlos assim não tem palavras para agradecer o quanto foi importante a sua apresentação a sua fala trazendo conceitos trazendo perspectivas políticas trazendo perspectivas teóricas conceituais mas também de ação de possibilidades de intervenção de quais estratégias podem ser possíveis eu te agradeço muito eu acho que o programa de residência de um modo geral tem muito a agradecer a esse debate a essa conversa que a gente possibilitou né com a mediação não só a mediação mas com o auxílio luxuoso no debate também do do Gustavo Mata eu agradeço muito nós tivemos a oportunidade hoje de de fazer essa discussão nessa perspectiva que é esperançosa também embora a gente tenha discutido e debatido as perdas que tivemos também né das 400 mais de 400 mil mortes na verdade de vidas perdidas e é quais as possibilidades que nós temos né nós vimos aqui nessa apresentação que são estratégias que são no nível do individual mas são estratégias muito mais necessárias no nível do político né de uma macro política que possa intervir do ponto de vista do financiamento do ponto de vista das estratégias das compras de insumos de vacinação e também as estratégias que são no âmbito da comunidade né da sociedade nos territórios isso e aí é um pouco parafraseando o que o Carlos apontou né e o Naumar também nos traz né elementos políticos elementos que são no âmbito da dos três pontos né mais específicos e aí a gente entende que a esse ciclo de debates ele tentou buscar esses elementos pelos quais vocês trouxeram aqui e apontaram né e aí ao longo dessa semana que vai até quinta-feira nós teremos a oportunidade de trazer outros companheiros outros pesquisadores outros outros trabalhadores de saúde que possam trazer não só a perspectiva teórica política mas também da ação do atitudinal né daquilo que possa promover mudanças culturais na população e aí a gente quer convidar muito vocês para amanhã né a gente amanhã tem é convidar como convidados o Gonçalo Vecina que é o fundador e ex-presidente da Anvisa a gente tem o Daniel Sorans que é da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro secretário de saúde do Rio da cidade do Rio de Janeiro e a mediação será da Vela Lúcia Luíza que é uma docente também do programa de residência multiprofissional o tema será vacinação do insumo a picada né então nós somos meio assim exagerados mesmo né a gente começou com vastidão e agora a gente vai vacinação do insumo a picada e na quarta-feira teremos a importância do SUS como direito para todos para isso teremos a exposição do Arthur Quioro que é professor da Unifesp mas também um ex-ministro da saúde no nosso período de mais atuação de uma maneira mais ampliada nessa perspectiva do estado de bem-estar né que a gente tem na história brasileira o debate será pelo Vinícius Fontes da Secretaria Municipal de Saúde ele é um trabalhador da saúde que trabalha no consultório na rua e temos também a mediação de Gabriel Mordegã que é um residente do nosso programa e na quinta-feira finalizando nós teremos uma discussão sobre comunicação experiências para os vazios do SUS e ampliação do cuidado a gente também compreende que a questão da comunicação precisa ser travada exatamente porque para que possamos construir um discurso e ações discursivas que possam fazer frente às fake news que continuam sendo apresentadas colocadas e a gente as estratégias de comunicação precisam ser travadas para que a gente construa um debate um debate que possa superar esses antagonismos superar essas relações pautadas por afetos não tão potentes e aí eu usei um pouco essa conversa sobre afetos e aí nós vamos ter ex-residentes e atuais residentes apresentando teremos a Sofia Rosa e o Alain de Aquino como ex-residentes apresentando Sofia Rosa também foi aluna lá do Gustavo como especialização em gestão da atenção básica e teremos Tainá Miranda é uma atual residente Amanda Marinho Letícia Parente Ana Luísa Coelho não sei se eu pronunciei direito e como debate Ana Cláudia Pérez que é do Rádio da Ensp Fiocruz vai produzir essa mediação esse debate e a desculpa o debate a mediação será por essa que vos fala Maria Alice gente então eu quero agradecer novamente ao Gustavo e ao Carlos Machado e a Gunnar que esteve presente nessa mesa que foi tão valiosa eu acho que para todos não só da residência mas para todos de um modo geral quero agradecer agradecer ao Campus Virtual na figura do Theo e da Adriana Coser muito obrigada viu gente um prazer inenarrável como eu costumo falar obrigado Alice obrigado obrigado Alice um abraço a todos e todas tchau 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 tchau